Muito boa noite a você que veio ver aqui conosco, participar conosco da décima edição do nosso Almanac Exusilhar. Já é o nosso décimo programa e a gente agradece muito a essa audiência tão qualificada que nos acompanha. Nós continuamos aí com números galopantes de pessoas mortas nessa pandemia. Continuamos solidárias às famílias das mais de 107 mil pessoas mortas. É uma coisa que a gente nunca imaginou dizer números assim fora de uma situação oficializada de guerra. Mais de 107 mil pessoas mortas nesses cinco meses de pandemia de coronavírus no Brasil. É um número absurdo, um número que nos entristece, nos indigna muito, porque trata-se de mortes que, em larga medida, poderiam ter sido evitadas se tivéssemos contado com políticas públicas, com políticas sérias de gestão da pandemia, políticas que se ocupassem, de fato, da preservação da vida das pessoas. Então, de novo, a nossa solidariedade às famílias das pessoas que morreram nessa pandemia, as que estão doentes, que estão hospitalizadas e passando por toda sorte de dificuldades. Nessa décima edição do Almaná Queixuzigá, nós, na segunda parte, continuaremos uma discussão que nós iniciamos na edição passada com editoras, com editoras de quebrada. Agora, a gente vai fazer uma coisa mais detida com algumas editoras. E hoje a gente conversa com a figura de linguagem, que é uma editora de Porto Alegre. Nós vamos conversar com a Fernanda Bastos, que é a editora-chefe, e com o Luiz Maurício Azevedo, que é o editor executivo da figura de linguagem. E, na primeira parte do programa, nós contaremos com a CIEBANDO, Teatro e Contação de Histórias, que é um grupo de Belo Horizonte, que nasceu em 2017. Esse grupo é composto por quatro artistas, que são André Rodrigues, Anderson Ferreira, a Rainha Campos e a Fabiana Brasil. Todas são atrizes e o Anderson é ator e são contadores de histórias. A proposta da companhia é hibridizar as linguagens da contação de histórias e do teatro. E a gente, na conversa aqui com o grupo, a gente vai entender o que é isso. E esse trabalho híbrido tem como poética, em suas propostas de criação, levantar elementos musicais e visuais para a criação de espetáculos teatrais de rua, pesquisando a construção narrativa para as infâncias, buscando criar propostas cênicas que dialoguem com todas as idades. O Anderson Ferreira é ator, sorriu para a gente agora, é ator, pesquisador, figurinista, contador de história e mestrando em Artes da Cena pela UFMG. Ele é graduado em teatro pela mesma instituição e é um dos integrantes da Cia Bando. Depois nós teremos três garbosas senhoras. A Andréia Rodrigues, que está bem aqui em cima, na tela. A Andréia Rodrigues é atriz, pesquisadora, escritora, produtora cultural e contadora de histórias. Ela é graduada em teatro pela UFMG e integra o coletivo Segunda Preta e a Cia Bando. A Fabiana Brasil, que vai dar um sorriso, vai mostrar a mãozinha para a gente, tem o nome ali dela também. A Fabiana Brasil é atriz, contadora de história e doutoranda em literatura de língua portuguesa na PUC Minas. Ela é graduada em letras pela UFMG e formada no curso técnico de ator, curso técnico de ator em nível médio do Teatro Universitário da UFMG e é integrante da Cia Bando. E, por último, só aqui na ordem alfabética, a Raini Campos, que é atriz, professora, contadora de histórias, preparadora vocal e produtora cultural. É formada em bacharel e literatura em teatro pela UFMG, integra o coletivo Segunda Preta e a Cia Bando. Então, sejam muito bem-vindas, minhas, meninas, menino Anderson, sejam bem-vindos também. E agora a gente vai, a gente tem aí cerca de uma hora e meia pela frente para conversar um pouco sobre o trabalho de vocês. Quem quer contar para a gente como é que nasceu a Cia Bando? Como é que vocês se juntaram? Como vocês se encontraram, se juntaram e resolveram trabalhar juntas? Eu vou falar no feminino e o Anderson se inclui. Por favor, quem quiser começar, fique à vontade. Eu vou falar, então, um pouquinho. E aí, quem quiser, complementa. Olá, todes. Assim, como você bem apresentou a gente, a UFMG está na trajetória de nós quatro. Então, a gente se conhece, a maioria de nós, pelo curso de teatro da UFMG. A gente se encontrou por lá. E pela mediação do Marcos Alexandre, que é uma figura importante, acho que para a maioria de nós. E aí, a gente vai cruzando os nossos caminhos também por outras vias artísticas na cidade e outras pessoas que a gente conhece. Mas eu, Anderson e Fabiana, a gente integrou o grupo Contos de Mitologia, que é orientado pelo Marcos Alexandre na UFMG. Então, a gente, por muitos anos, a gente foi desenvolvendo estudos de mitologia africana, afro-brasileira, indígena e grega. E aí, a ideia também, né? Teve um caminho, que eu acho que ela vai poder dizer melhor, um pouco diferente na contação de história, mas a gente se encontra no teatro, né? Nós quatro. E aí, também, a gente vai desenvolvendo uma amizade e a gente nos encontramos pelo interesse de contar histórias que não são muito contadas, né? No nosso país, assim, no geral. Especificamente em Minas Gerais, que é da onde a gente vive, porque não é da onde a gente é. Porque eu sou de São Paulo. Anderson vai poder falar de onde ele é. As outras pessoas vão dizer de uma relação, mas não só os de Belo Horizonte, mas a gente se encontra em Belo Horizonte. E aí, nesse encontro, a gente resolve contar essas histórias, pensando espetáculos que dialoguem com todas as idades. Pensando um teatro para as infâncias, que não é um teatro infantilizado, como a gente vê em alguns espetáculos construídos, alguns espetáculos construídos, mas pensando uma poética, uma estética para as infâncias no teatro, pensando em juntar isso que a gente faz de contar histórias e fazer teatro, que dialoga, né? O teatro conta histórias, mas a arte, né? O fazer de narrar histórias tem características diferentes, né? De fazer, de construir espetáculos teatrais. Então, a partir disso, a gente vai também sendo atravessado, assim, pelas nossas temáticas, né? Que nos atravessam. Ser negros e negras, as nossas infâncias, as histórias que nos interessam, as temáticas que nos interessam, não só. e isso, assim, e também articulando coisas que são comuns entre a gente, né? Na nossa história, assim, a música, a imagem, né? O figurino, que vem também um pouco, um pouco não, pelo Anderson, né? Assim, essa coisa da literatura, da Fabi, da escrita, da ideia, enfim, a gente vai se entrelaçando com as coisas que nos interessam, assim, e aí a gente se encontra para construir o nosso primeiro espetáculo, assim, e aí eu vou deixar que outras pessoas falem. Mas eu acho que você respondeu bem, assim, né? Sobre o nosso encontro. Sobre essa vontade de contar essas histórias que o próprio conto de mitologia, né? Esse projeto que a gente participou dentro da UFMG nos alertou de alguma forma que eram necessárias ser mais contadas ainda. Eu acho que a ideia de construir um grupo que trabalhe com a contação de história, né? Levando a contação de história para a cena também parte dessa vontade de propagar, assim, essas histórias. A gente contando, a gente contava histórias em escolas. E aí a gente percebeu como que fazia falta aquela relação o ouvir mesmo, né? A falta que faz ouvir essas histórias. Quando a gente conta histórias de princesas que estão fora desse roteiro comum, desse roteiro Disney, desse roteiro de clássicos infantis, como que isso é impactante na relação dentro de uma sala de aula, por exemplo. Eu acho que tem uma relação forte, né? Complementando já o que a Raina bem disse, tem uma relação forte com a educação, né? Ela falou de todos nós, mas tem esse olhar dela também, da música, da professora. Então, a gente tem essa vontade didática também, né? É um impulso que vem dessa formação também, da licenciatura, de desenhar outras histórias e outras subjetividades, né? Principalmente para as infâncias. E para todo mundo, já que como o espetáculo é de rua, nossas montagens sempre buscam a rua, é para todo o público, né? Acho que eu vou falar agora também. Então, complementando, assim, também, é muito interessante quando a gente começa começa a pensar no público que a gente quer formar, né? Também, por mais que seja que sejam para todas as idades, a gente pensa muito nas coisas que são feitas para as nossas crianças negras, né? Então, as histórias, a gente escolhe muito para elas. A gente tinha já um trabalho muito bacana solo, né? Também todo mundo vem aí, né? Dos contos, das histórias, então foi muito bacana contar uma história com mais três colegas, assim, né? Como que foi uma junção muito louca, assim, né? Também, né? Como que a gente divide uma história história e aí, né? Já falou aí como que a gente também divide de acordo com as nossas habilidades também, né? Cada um, aí vem um que é com a música, né? Que põe ali a música e aí tem, né? Cenário, né? As imagens, textos, enfim. acho que é Oi. Se você quiser falar, também. Eu acho que foram meninos já, né? Já explicaram, assim, o processo que a Fabi trouxe muito bem e o Anderson implementou, a gente tem muito interesse focado na educação e na forma que a gente entende que a educação deva seguir, né? Todos nós educadores. Eu comecei contando história, inclusive, como educadora, né? Eu não fiz parte do Contos, mas eu contava história, eu trabalhei sempre em espaço expositivo, então eu trabalhava ali as artes plásticas com a contação de história, como uma forma de didática também, desse, de entendimento da arte, a contação de história, ela chega muito nesse lugar no meu trabalho, então, quando a gente se funda, a gente tem um interesse real e concreto na educação também, não é algo que acontece sem querer na nossa territória, a gente pensa muito nisso o tempo todo, a gente sempre se questionar, se questionar o tempo todo de, tá, então o que a gente está falando, o que a gente está passando com isso, a Fabi, que traz um suporte incrível dentro da pesquisa dela, então ela ajuda muito a gente nesse entendimento dos textos que a gente se propõe, dos mitos que a gente se propõe a, então a gente se educa também para trabalhar dentro da educação, então quando a gente decidiu se juntar, foi muito legal porque cada um tem a sua forma de contar a história, cada um tem o seu jeito de contar a história, e a gente falou, gente, mas a gente tem uma coisa muito forte então, né, essa vontade da educação, de avançar, trabalhar temática, pelo que a gente está vendo, tem dado certo. Joia, a gente estava conversando mais cedo e vocês falaram assim, alguém falou assim, que vocês, no trabalho, vocês unem as ferramentas da contação de histórias com o teatro. para quem, para uma pessoa que é leiga, o que são, quais são as ferramentas da contação de histórias? Assim, a gente, quando a gente, até na oficina mesmo, né, quando a gente vai explicar, quando a gente vai falar um pouco sobre a contação de histórias, a gente coloca a contação como uma ferramenta inerente a todos nós, assim, né, acho que a gente tem essa forma de contar uma notícia, de contar um caso, de contar uma, qualquer assunto, né, no nosso diálogo, a gente já tem ali, no nosso corpo, elementos que favorecem essa contação de histórias, a pausa, o ritmo, né, essa proximidade com o assunto, essa apropriação daquilo que você está falando, porque geralmente a gente conta as nossas histórias, né, então, essa aproximação, e aí, nas diferenças, né, os meninos me completem, aí eu vou falando o que eu estou lembrando, assim, aí as diferenças entre o teatro e a contação de histórias, elas são pautadas, assim, nessa, nesse personagem que se cria quando é o teatro, né, da forma que a cena é constituída, sem esse, contar um caso que a contação de histórias tem, então, a gente mistura essa proximidade com aquilo que se conta, sabe, com esse formato de quem está aqui, contando um assunto, um caos, um, um, uma, sei lá, uma fofoca, assim, uma coisa muito íntima dentro da cena, dentro desse espaço que é maior, né, dentro dessa amplitude, então, a gente faz esse jogo de levar aquilo que nos é íntimo, por exemplo, a gente tem um espetáculo que se chama A Bena, então, a gente conta, a gente faz esse espetáculo contando a história da princesa como se estivéssemos contando, assim, entre nós, né, numa conversa entre a gente, e aí a gente vai colocando elementos cênicos para projetar o que seriam esses elementos cênicos, né, a gente coloca, por exemplo, a gente vai fazer um jogo, que é uma coisa que a gente mistura muito, né, a gente escolhe fazer um jogo, então, esse jogo, ele coloca o espectador dentro da cena, ele joga com esse espectador, criando formatos cênicos, né, então, a gente coloca a música, se fosse para contar a sua história, a gente não ia precisar, talvez, de tambor, da escaleta, daquela projeção, a gente não ia precisar do cenário para contar essa história, então, a gente coloca o cenário, então, aí, a gente já coloca quatro estruturas que tem um cenário, que a gente coloca elementos, que a gente pega a todo momento, se a gente estivesse contando uma história, por exemplo, a gente não usaria os mesmos objetos que a gente usa na cena, por exemplo, a gente vai falar de África, no meio da história, no meio do espetáculo, a gente abre um mapa, enorme, e usa ele para contar essa história, a gente vai carregando essa contação de elementos de projeção, sabe, que tire, que continue íntimo, continue íntimo a contação, mas que ela seja mais projetada. Como bem a Fabi, né, falou aí, assim, eu acho que o teatro como jogo, né, como jogo cênico, ele nos auxilia muito quando vamos juntar essas quatro maneiras, né, de contar, assim, histórias, já que nós temos quatro jeitos, né, diferentes, assim, de contar a história. Então, o teatro como como jogo, como jogo cênico, ele nos auxilia muito também no antes, né, com jogos teatrais para a gente preparar as cenas, né, porque aí tem tem a questão vocal, corporal, né, porque como a Fabi falou, assim, né, tem uma coisa é a gente contar um caso, uma, tipo assim, fofoca para os nossos amigos, para alguém, né, assim, próximo, mais, aí, outra coisa é você contar uma, tipo assim, fofoca maior para um, tipo assim, público, né, de 200 pessoas, de 100 pessoas, então, há de se ter um, tipo assim, trabalho aí, né, de voz, corporal, objeto, entendi, alguém quer acrescentar alguma outra coisa? Não, é, então, alguém destacou, a Rainha, né, destacou o fato de vocês terem passado pelo Teatro Universitário da UFMG, né, no meu tempo, a gente falava a graduação, sim, você está sem áudio, Cidinha, ah, tá, obrigada, está certo falar Teatro Universitário da UFMG? Posso continuar falando assim ou não? É porque o Teatro Universitário é o curso técnico e a graduação que é o curso da UFMG, né? Então, a Fabiana fez o Teatro Universitário, beleza. Tem quantos anos o curso de graduação da UFMG? Vocês sabem? Tem quase 20 anos, eu não sei exatamente o número, eu acho que é 17, uma coisa assim. Então, é isso, eu já tinha saído de BH quando o curso... Eu ia nos falando, ele estava sem áudio. E o TU tem seus 60 e poucos anos já, né? É, o TU eu acompanhei bem, eu acompanhei a época que o que o Galpão era mais ou menos dentro do Teatro Universitário, um dos atores do Galpão trabalhava lá na cantina do TU e tal, da Fundação Mendes Pimentel, aquele prédio ali em cima da caiaca, né? O prédio do edifício, o edifício da caiaca. Então, essa coisa de vocês terem passado encontrado pela graduação em teatro da UFMG, a gente vê Brasil afora, nos grupos de teatro negro mais jovens, nos mais jovens, a gente vê muito essa característica das pessoas terem se encontrado na graduação de teatro. Eu, aqui em São Paulo, por exemplo, eu fico vendo diferenças, inclusive, de perspectivas, de jeito de atuar, de técnica, né? De grupos que foram formados na escola X, a partir da escola X, a partir da escola Y. Acho que o povo nem gosta muito que a gente fale disso, não, mas eu costumo reparar. daí o que eu quero perguntar para vocês é sobre o que que motiva esse encontro nas escolas de teatro. Tem uma solidão do, um certo isolamento do estudante, da estudante negro, negra, né? Nos cursos de teatro. Tem uma crítica também ao que vocês estudam, que não contempla vivências, experiências que vocês, como pessoas negras, trazem. O que que é que move essa junção, esse encontro nas escolas de teatro? O que que moveu vocês? Bom, vou puxar essa bola. eu entrei, a Fabi entrou no curso de dieta antes de mim, mas a gente não não cruzava, né? Eu acabei de conhecer a Fabi, ela já estava, eu acho que ela já tinha até formado no tempo, não vou saber com certeza, mas a gente foi se cruzando nesse nesse meio do mundo, assim, eu acabei conhecendo ela antes de conhecer os meninos, isso porque eu entrei na ação em 2010, eu entrei no segundo semestre de 2010 na UFMG. Então, quando eu entro na UFMG, é aquele processo, assim, duas pessoas normalmente entrando e no segundo semestre. Eu lembro até quando eu entrei, tinham os dois alunos negros esperando na porta, esperando eu e meu outro. Quando nós entramos, eles nos viram, eles falaram para a gente. André, 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 seu microfone está falhando. Sim? Será que, Maria, seu microfone está falhando, o som está falhando para a gente. Será que dá para fazer alguma coisa? se eu falar mais perto ajuda? Olha, agora não falhou. Foi direto, foi bom. Experimenta sim, por favor. Tá. Deixa eu tentar voltar um pouco. Quando eu entro, em 2010, por exemplo, tem essa situação, dois alunos negros antigos nos esperando na porta do prédio de teatro, procurando os dois outros alunos negros que iriam entrar, eu e um colega, e eles dizendo, olha, vem com a gente porque só somos nós. Então, a gente sempre procura quem são esses dois alunos que entram porque somos só nós. Então, a gente vai precisar aqui se organizar. Isso já foi um, de certa forma, foi um processo de acolhida, mas, coincidentemente, os dois alunos que me receberam largaram o curso, eles não deram conta de continuar dentro da graduação por todo o processo que tinha. Então, eu passei durante uma temporada muito grande dentro da universidade esse processo bem solitário mesmo de entendimento, era eu me virando dentro do que eu entendi ali para entender algumas coisas, algumas elaborações e locais ali dentro. Algumas pessoas deram suporte, foi aí que o caminho expusam um pouco com o Marcos Alexandre lá na Letras, mas, ainda assim, eu não tinha contato com outros alunos negros, sejam por eles não existirem na universidade ou por eles ainda não se reconhecerem. Nem todo mundo entrou negro na universidade, então, ainda ficava este caminho meio tortuoso de contexto. Quando eu me encontro com os meninos, isso eu já estava quase no final do curso, passando por um processo que eu tive à beira de largar o curso diversas vezes por uma série de fatores, a gente se encontra justamente no que originou um outro grupo antes da Bando, que foi o PCC, de um colega que entrou comigo, e a gente viu ali uma necessidade de se organizar, de se reconhecer, justamente por isso, porque era uma solidão enorme entrar dentro de uma graduação, dentro de uma graduação em teatro, a gente vai questionar diversas coisas, por que a gente não estuda de teatro, porque quando a gente vai estudar teatro negro é muito pequeno, como se fosse um recorte, olha, a gente vai estudar a história do teatro, ah, tem que falar disso daqui também, mas se os alunos não trazem essa referência, outros professores de outras áreas, de outros campos, não trazem essa, não puxam essa linha, não acontece, então a gente se viu, enquanto aluno, numa necessidade de se juntar, para poder trazer aos questionamentos, inclusive, às referências vividas dentro da universidade, para poder se fortalecer ali dentro mesmo, para poder se entender, porque é um lugar muito incrível de se entrar, é um lugar onde a gente precisa estar, onde a gente ocupar, mas se a gente entra sozinho, é muito dramático o processo, quando a gente se junta, a mulher e a irmã, eu acho que tenha sido o embrião da para criar esse outro grupo num terceiro, num trabalho de conclusão de curso, já vem essa necessidade da gente se entender enquanto organização, enquanto necessidade de união, para fortalecimento e dentro mesmo, para sobreviver dentro dessa universidade, porque aí a gente vai ver, por exemplo, porque que os que chegam a passar pela graduação e se formar, quando a gente vai olhar na pós, a gente já não vai ter o mesmo número significativo, o que vai acontecendo que vai minando, então a gente se une ali dentro e aí depois os meninos podem falar melhor, porque assim que eu for ver a questão de me afastar para poder continuar cuidando dessa sobrevivência, como isso foi reverberando ao longo do tempo, como essa junção vai criando um expoente ao longo do tempo dentro da própria universidade, porque de uma certa forma a gente virou uma imagem, a gente tinha um grupo de teatro negro dentro da faculdade, surgiu na faculdade, isso gerou uma movimentação ali dentro, isso gerou uma outra forma dos alunos que vieram em seguida. Eu acho que eu acho que é isso, assim, o encontro nos fortalece, o que nos fortalece, o que fortalece de alguma forma a nossa permanência dentro desse espaço é o encontro com essas outras pessoas, sabe? Com essas outras pessoas negras que a gente se identifica e se fortalece, assim, quando a ideia fala desse primeiro TCC, que foi até o TCC do Preto, do Preto Amparo, que a gente se reuniu e, assim, nem para todos nós foi assim, mas, por exemplo, uma figura central para mim e eu acho que para a Fabi também, para o Anderson também, que a gente foi mais próximo, o Marcos Alexandre, que são essas figuras que nos apresentam algumas coisas, sabe? inicialmente e aí que a gente começa a descobrir essas possibilidades, sabe? Que não nos eram apresentadas e que pelo corre da vida que a gente também tem que fazer é muito difícil, sabe? A gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente, enfim, aquele tanto de coisa que a gente passa na universidade, a gente também fica difícil de acessar algumas coisas e aí alguma e quando a gente se encontra, se fortalece e nos é apresentado algumas possibilidades, eu acho que nos ajuda, sabe? A continuar e a formar ali dentro, porque é difícil formar, sabe? Por vários motivos, porque é isso que a Deia fala, assim, quando ela fala, precisa me afastar, assim, porque acaba com o nosso psicológico, né? De alguma forma, de várias formas. E aí eu acho que essas pessoas, algumas pessoas nos fortalecem, sabe? inclusive a continuar, a ter essa continuidade hoje, né? Todos nós somos formados e já tem bastante tempo e a gente está aí continuando o percurso juntos, sabe? Inclusive, sendo referência para outras pessoas que estavam abrindo caminhos de alguma forma, né? Como o Marcos Alexandre nos abre caminhos, quando a gente sai, algumas pessoas também veem a possibilidade de construir a partir do que foi apresentado, assim, eu acho isso muito importante. E tanto tem gente que continua, né? Que sai, como tem gente que entra também, né? Hoje eu vejo muita gente que, assim, que veio antes, né? De, 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 de nós que estão entrando para o, para o, tipo assim, para o, para o curso, porque antes tinham medo, não sei assim, né? Antes era, era uma coisa muito, muito difícil mesmo. mesmo. E aí, hoje, eu, eu, vejo, assim, que tem muita gente mais, mais velha, assim, que tá, né? Que tá, tipo assim, tá, tipo assim, entrando mesmo, né? Pro, pro curso também. Ai, meu Deus, celular. eu, eu, eu vou falar um pouco só porque a minha perspectiva é outra, né? Já que eu fiz a graduação na UFMG na letras, porque quando eu fiz teatro, o TU ainda era lá na Carangola. Então, era outro universo, assim, né? Poucas pessoas, ainda era um universo de muitas descobertas, mas eu ainda não tinha me descoberto nesse momento, assim, né? Porque eu acho que tem, tem essa coisa que a Andreia falou, que muita gente entra na, na universidade até sem saber, né? Que é negro. Então, assim, que se disfarça ali atrás de algumas coisas, de um tom de pele, que é um pouco mais claro, não sei, vai, é, assimilando os discursos que houve ao longo da vida, né? Então, eu acho que eu entrei, assim, na graduação, ainda num limbo, num espaço, é, sem me entender, assim. Aí eu fui me apropriando, e a apropriação veio, é, do, do, desse contato com contos de mitologia, que é o projeto que o Marcos Alexandre, é, coordena. Porque, assim, na letras, nas aulas que eu fiz, eu, eu posso ser corrigida, aí, né? Estamos falando, online, qualquer pessoa pode ouvir, eu posso ser corrigida, se eu estiver errada. Mas eu não tive contato com, com outras literaturas, é, não fosse o contos. eu conheci você, Cidinha, sua obra no conto de mitologia. E a minha graduação é em letras. Sabe? É, esse lugar, assim, aí a gente se une, porque a gente precisa se descobrir, assim, a gente precisa, porque por mais que a gente veja, é, projetos ótimos, né? que vão ampliando o acesso à universidade, a universidade tem um caminho aí para seguir ainda, de se rever, né? De se redescobrir junto com essas políticas. políticas. É, é, foi através do contos que conheci Conceição Evaristo, e olha, que isso é um, um a mais, né? Que o Marcos faz questão de, de, de trazer para a gente, porque o contos, em tese, ele trabalha com, com mitos, né? Gregos, africanos e indígenas, como a, 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 a gente vai, a partir disso, ampliando o nosso olhar com o auxílio dele, é, então, é, nessa descoberta, ali, dentro da universidade, de me descobrir negra mesmo, é, o meu apoio foi esse, assim, e encontrando pessoas para ter, para, para ter esse entendimento de mim, mesmo. Joia, a gente já, já tem uma questão da nossa audiência aqui, do nosso querido Anderson Feliciano, mas antes de fazer a questão do, do Anderson, o Anderson está aqui com a gente, o Denilson Tourinho também, eu tinha visto o Alexandre de Sena, é, estou falando, assim, de pessoas que são conhecidas, de nós cinco, né? Tem outras tantas aqui, nos dando a honra, da presença, mas essas eu, eu não vou nominar, nominei essas, porque acho que são conhecidas, né? De nós cinco e tal. Então, antes de fazer a questão do Anderson, eu quero fazer mais uma para vocês, que é a seguinte, no, no, bem lá no início, a Rainha falou sobre o fato de vocês não serem, de vocês não serem de Belo Horizonte, né? Então, eu queria perguntar duas coisas, de onde vocês são e como que vocês sentem que a cidade recebeu, recebe vocês? Eu, André, eu sou de Sabinópolis, interior de Minas, e, peraí, perdi, qual que foi a outra pergunta? Como é que você foi recebida pela cidade? Como você se sente recebida pela cidade? Pode falar, a gente não vai contar para ninguém. Não, a gente não vai contar para ninguém. Então, a minha cidade é uma incógnita, para mim, é muito estranho isso, porque é uma cidade que eu adoro, porque quando eu vou lá, eu volto para a minha essência, não sei, tem alguma coisa que me reconecta, essa coisa da terra, sabe? De onde você saiu, tem os meus familiares lá, e eu gosto demais, assim. E hoje me recebem, alguns com estranhamento, outros com muito, até de forma afetuosa, porque eu me transformei bastante, né? Esse cabelo não ficava assim, né? fui me transformando, e às vezes eu me sinto até um evento quando eu estou andando, né? Assim, todos os olhares voltados, assim, para mim, mas eu tenho uma relação afetuosa, pautada, na relação com os meus familiares, na relação com os meus amigos, e dessa essência da terra mesmo. mas, porém, foi onde eu vivi fases críticas, né? Assim, de, de, foi onde eu passei boa parte, assim, do meu, vivi muito racismo, assim, sem estar ali, sem saber. Então, essa relação me dá um choque também, me dá um estranhamento, assim, né? Todo o racismo que eu vivi, que eu não conseguia nomear, e que eu fui me culpando, né? Por todos os acontecimentos, enfim, então, eu tenho essa relação, é, estranha, boa e ruim, ao mesmo tempo, com a minha cidade. E BH? Como é que BH te recebeu? Como é que é a sua relação? Que é, que essa, foi legal saber, disse Sabinópolis, mas a minha pergunta inicial era BH. Como é que é, como é que é ser de fora um BH? Eu nunca me senti de fora aqui, eu acho. Eu acho que tem isso. Eu nunca, eu nunca me senti exatamente de fora, não da cidade. Né? Já me senti de fora, por outros motivos, mas me senti muito acolhida pela cidade em si. Você também, Rainha? É muito doido, porque a minha relação com Belo Horizonte, ela vai se transformando ao longo do tempo, assim, porque eu saio de São Paulo e venho para Belo Horizonte sem conhecer ninguém, né? Entro na universidade sem conhecer ninguém, então, inicialmente, é muito solitário, sabe? Até porque é muito engraçado porque as pessoas falam assim, não, mas é porque paulista, né? Em São Paulo, as coisas são solitárias. Eu falei assim, é porque vocês nunca viveram na periferia de São Paulo, porque eu nunca me senti, eu nunca senti e não sinto até hoje que eu cresci numa cidade que as pessoas são distantes, sabe? onde eu cresci é uma pluralidade de pessoas que a galera não tem noção e das relações que acontecem. Então, quando eu venho para Belo Horizonte, eu me sinto muito sozinha, inicialmente, porque eu tinha muito essa relação, muito próxima mesmo com os meus amigos, com a minha família. E aí, ao longo do tempo, isso, eu acho que Belo Horizonte vai me acolhendo, sabe? Mas, me acolhendo muito, assim, eu acho que isso também vai pelo processo dessa, disso que a gente falou anteriormente do encontro com as pessoas, né? Porque eu acho que esse encontro, ele vai também trazendo um certo pertencimento à localidade, quando você também começa a fazer parte de, da banda, da segunda preta, quando você começa a se sentir parte de espaço, sabe? Com pessoas, eu me sinto, ao longo do tempo, muito acolhida pela cidade, sabe? Eu acho, e eu amo Belo Horizonte, assim, amo mesmo, eu acho que é uma cidade, assim, muito, que floresce muitas coisas. E eu acho que a gente tem um, eu acho que também é difícil falar, né? Pela bolha também que a gente vai vivendo, mas eu, eu me sinto muito acolhida, assim, pelas pessoas que eu conheço, pelos espaços, então, ao longo do tempo, fui me sentindo acolhida por essa cidade. Eu moro na região metropolitana, né? Eu nasci em Mãe, eu vivo em as minhas négas, mais exatamente é em Justinópolis, para quem é da região que tem essa limitação, é uma cidade enorme, é visão é uma que voltei? Neves é uma cidade enorme que Andréia, eu acho que você vai ter que desligar pelo menos o seu vídeo para a gente poder ouvir o vídeo. Eu estou mais próxima de BH do que a maioria das pessoas que moram em Neves, que moram para dentro da cidade, esse limbo de BH, né? BH é, deixa eu tentar aqui. acho que eu vou ter que desligar eu posso ir contando uma história enquanto você não sei, talvez seja melhor tá aí, tá mais ou menos e aí BH vai então Andréia, com essas perigos da cidade, né? Se você está no centro de BH ou se você não está em pontos específicos acho que não foi, né? Isso, Andréia, vamos deixar o Anderson falar, quem sabe você tenta sair e entrar de novo. Dá para me ouvir? Agora sim. Então, Anderson, você espera, segura aí, por favor. Vai, Andréia, vai. Vai, vai. Vai, vai. Eu acho que está dando um delay na fala. Está dando um leve delay, eu vou tentar falar mais pausadamente. Tá bom. É, eu vou, e aí o que eu vou fazer é o que eu vou fazer é o que eu vou fazer. Eu vou fazer o que eu vou fazer. Eu vou fazer o que eu vou fazer. Eu vou fazer o que eu vou fazer. E BH se demorou muito bem como ela recebe essas pessoas. Deem a mão. Quando a gente tem uma separação de ônibus, por exemplo, ônibus da região metropolitana, não sobe a área nobre de Belo Horizonte, vem do centro, eles param no baixo centro e você precisa fazer esse trabalho de forma a pé. quando você tem uma população de cidade com mão de obra, isso é problemático, porque você precisa... Anderson, por favor, vai aí. Talvez seja melhor ela sair e aí ela voltar, né, depois, enquanto eu conto uma história. Por favor. Enquanto eu conto uma história meio longa, porque eu sou nascido em João Pessoa, Paraíba, e aí com seis anos eu vou para Santos, né, São Paulo, Trote São Paulo, e sou criado, na verdade, em São Vicente, que é uma cidade vizinha de Santos. E aí com 18 anos eu faço o Enem. e aí eu falei assim, ah, eu não sei se eu quero ficar muito perto da minha família, não, por várias questões, porque quem mora em Santos e quer fazer teatro, arte, né, e tal, vai para São Paulo, né, que é, tipo assim, perto, né, e tem um... e tem cursos muito bons, assim. E aí eu fui no site do MEC e vi lá o FMG, que nem era tão longe e nem era perto também. Então eu chego aqui sozinho, não tenho família aqui, não conhecia ninguém, assim, foi na cara e foi na... e foi na... coragem mesmo. Me senti também muito sozinho nos primeiros anos, porque eu acho que os mineiros posso estar muito errado também, mas a gente tem que conquistar, assim, sabe? Não é muito fácil, não. Você tem que ir conversando. E, assim, hoje em dia, você quer ter paz e não tem também, porque quando gosta, gosta mesmo, assim, né? Fica muito junto também. Mas aqui, eu morei em muitos lugares, também, assim, também, assim, então cada bairro onde eu morei, eu sinto que tem uma forma de lidar, assim, sabe? Por exemplo, eu morei muito em um bairro onde moram mais, mais, assim, universitários, né? Então, você percebe como que é aquela... como que aquele lugar se dá, assim, né? Com essas... com essas pessoas e tal. quando... E aí, hoje, eu moro mais para, tipo assim, periferia, então, tem um outro modo também de... de ônibus, de Uber, assim, né? Como que... como que são essas coisas e, tipo assim, a gente que faz arte, que faz teatro, tem muitos dias que chegamos muito... muito tardes tardes, saímos muito... muito tarde também dos... dos... nossos ensaios. Então, é... é... BH, no geral, assim, como bem pontuou Raíne, é... ela... eu acho que a nossa convivência, assim, ela vai se modificando muito, assim, né? A... a partir dos anos mesmo, assim, né? Como que... e aí, hoje, já fazem oito anos que eu tô... que eu tô aqui, e aí, como hoje, eu tenho mais amigos, tenho mais... é... é... tenho uma família mesmo aqui, então, eu... me sinto melhor, assim, e... muito bem, tanto que eu não quero voltar mais pra casa, né? Pronto, seria... porque hoje aqui, eu considero como a minha... como a minha... como o meu lugar mesmo, assim, eu posso ir pra vários lugares, mas aqui eu... é... considero como o meu... porto seguro, vamos dizer assim. É... André... é... Andréia, a gente ouviu, né? Você falar que você mora em Népes, mais especificamente em Justinópolis, e que a cidade tem formas muito demarcadas de dizer que as pessoas vêm do lugar que você vem, do território que você vem, e aí você estava falando sobre os ônibus, acho que foi mais ou menos aí que a gente parou. Vocês me ouvem bem agora? Voltei, galera, voltei pra te arrasar, desculpa, Raquel. É... então, e é isso, e isso foi um dos marcantes pra mim também na universidade, porque era isso, né? Eu ficava um tempo muito longo na universidade, eu trabalhava, e eu tinha ido pouco, eu fui pro lado, por exemplo, da UFMG, uma vez antes de... na época de prestar o vestibular, e quando eu entrei, não era uma zona habitável, e eu tô muito perto, eu tô muito mais perto do que um monte de gente que mora mais pro centro, mas não era um caminho habitável. Então, isso me fazia passar, por exemplo, muitos perrengues, já fiquei até três horas da manhã andando na Antônio Carlos sem ônibus, e sem ninguém pra me abrigar, por exemplo, porque não existe essa coletividade, quando você tá muito perto e ao mesmo tempo muito longe. Eu fiquei muito tempo sem me relacionar, apesar de precisar ir pra BH pra trabalhar, eu fiquei muito tempo sem me relacionar com BH, culturalmente falando, porque ela trata melhor quem vem de mais longe do que quem tá perto. Então, foi aos poucos que eu fui conseguindo elaborar esse lugar, sabe? e já morei próximo da universidade, era outra relação, era outro processo, morar e permanecer onde eu estou pra trazer também essa cultura é uma forma de existência em BH, porque BH traz muito no seu processo cultural essa ideia de abarcar, de abarcar a diversidade, mas em contraponto, a gente que cresce do lado de cá, Neves, Betim, Contagem, cresce ouvindo que se a gente quer ir pra frente, se a gente quer fazer alguma coisa, a gente precisa ir pra BH, a gente não tem essa abertura, seja pelo transporte público, seja pela própria relação lá, porque se tem algum evento muito incrível, se fechar o metrô, eu vou ficar na rua, se der determinada hora, eu não volto pra casa, então, encontrar também pessoas que entendessem isso, e eu vou encontrar isso muito mais nas pessoas que vêm de fora do que quem é da própria cidade, porque aí é onde você vai falar assim, olha, eu tenho um tal dia, eu tenho um tal lugar, eu posso ficar na sua casa? E aí os meninos também vêm muito nesse lugar na minha vida, fez a minha relação com algumas coisas de BH mudar, mas ainda é uma relação muito, eu gosto muito das possibilidades de BH, eu não sei se eu gosto de BH, eu gosto de tudo que BH me proporciona e o que ela me faz, porque é isso também, ela é essa referência, se não é em BH, onde é que vai ser? até pra trazer, assim, os movimentos, os grupos que estão nessas cidades, nessas regiões metropolitanas, precisam buscar de lá pra trazer pra cá, senão a gente não consegue se sustentar. Mas eu não sei exatamente como eu vejo uma outra BH, como eu vejo um outro polo, e eu não sei exatamente se o que eu amo na cidade é essa coisa do calor da cidade, né? Mas é isso, senão eu vou acabar entrando em umas outras relações históricas aqui, de construção, mas ela não é feita pra ser acolhedora, ela é feita justamente o contrário, pra deixar o centro no centro e o resto que lute. Então, como sendo alguém que está nesse caminho próximo e ao mesmo tempo longe, eu vejo uma outra BH, mas eu gosto muito da cidade, eu amo essa cidade, mas essa relação meio de truncada, amor e ódio, eu preciso dela, eu acho, mais do que um amor genuíno. Entendo. Pra você que é de Salvador e está nos assistindo, pra você entender um pouco a distância de Neves pra Belo Horizonte, você pode pensar no bairro Sussuarana, indo de ônibus, de Sussuarana pro centro de Salvador. Se você está aqui em São Paulo, você pode pensar no bairro do Grajaú, não é, Rain? No bairro do Grajaú, indo de ônibus, sem metrô, gente, não é com metrô, não, é de ônibus. Ou o meu bairro, Cachoeira. Cachoeira. Cachoeira é sul? Também? Não, é Zona Norte. É lá em cima na Cantareira, lá na Serra. Tá, Zona Norte. Então, se você está no Rio de Janeiro, pense em Campo Grande, de ônibus, sem trem. Pense de ônibus, sem trem. Aí a gente tem a noção de distância. Você imagina, André, que eu ia de contagem pra Neves. É chão, né? Ia de contagem pra UFMG. eu estudava no Antônio Carlos. Não tinha metrô. Ainda. Ainda não tinha metrô. Era ônibus. Era um negócio. A gente não pode falar que está tendo também agora, não. Falar agora que tem negócio do metrô. A gente tem aí um meio de locomoção muito importante que carrega, assim, parte importantíssima da cidade, principalmente quem vem aqui da Zona Norte. Neves, Venda Nova e tudo. E Barreiro lá na outra porta. A gente tem esse caminho, mas daí pra falar de chamar de metrô, quando a gente vai pra São Paulo, dá uma vergonhinha, né? Não fala assim, ah, metrô. Mas tem. Estamos aí. Estamos trabalhando nesse lugar. E pra Antônio Carlos ainda não tem, né? Esse transporte faz Cristiano Machado. Então, por exemplo, pra eu ir pra Antônio Carlos agora com o MOVE, eu preciso fazer uma baldeação. Se antes eu conseguia pegar um vermelhão direto que ia demorar na base aí de 40 minutos, uma hora, pra UFMG, hoje eu gasto uma hora e meia, duas horas pra UFMG. Então, assim, eu posso ir alguém do centro pra vocês terem, mas não sei quem conhece, mas com uma hora e meia, com duas horas, se você tiver de carro, você sai do centro de BH e vai pra Ouro Preto. Eu vou pra minha casa. E olhe lá, porque às vezes eu vou passar mais tempo. Então, às vezes, é mais só pras pessoas terem uma noção, assim. É isso. Essa é a nossa vida. Vamos aqui para a questão do nosso querido Anderson Feliciano. Eu vou colocar aí na tela e vou ler também. Que bonito encontro. Cidinha e Ciebando. Tenho um carinho grande pela obra Abena. Já tive a oportunidade de ver algumas vezes e é muito especial ver como a obra amplia o imaginário das crianças, principalmente as negras. A musicalidade da obra é um dos aspectos que mais nos encantam. Vocês podem falar do processo de composição e criação das músicas? Fiquem à vontade. Quem quiser comentar, por favor. A composição das músicas é do Djalma Ramalho. Ele também nos auxiliou na construção da Matúrgica, um pouco de construção e ele fez a composição das músicas do espetáculo. Ele elaborou as letras e aí nos deu uma melodia e a partir dessa letra e melodia a gente construiu musicalmente com os instrumentos que a gente tem possibilidade de tocar, né? porque não somos musicistas, mas a gente consegue tocar, a gente toca alguns instrumentos. E aí, juntos e ensaio, a gente foi experimentando possibilidades de criação sonora, né? Que dialogasse tanto com a narrativa, com a dramaturgia da música, né? A gente tem uma música porque a história ela trata de uma mitologia de dois elementos principais, que é a chuva e o fogo. Então, como é que a gente conseguiria trazer pra dentro do que a gente queria construir, né? Pro público, né? Da dramaturgia daquela canção. Na sonoridade, a gente foi trazendo alguns elementos, né? O clarinete, que é um instrumento que eu toco, então, que tem uma sonoridade, assim, mais melódica e sinuosa, ao mesmo tempo que a gente utiliza alguns sons que remetem, né? A sonoridade da chuva e o fogo que a gente queria trazer também, construir, né? Dramaturgicamente essa ideia desse fogo, a gente traz uma sonoridade que brinca com essa ideia da dança, do quente, né? De ser algo mais pra cima e alegre. Então, assim, a gente vai construindo essa sonoridade pensando a dramaturgia canção também que nos propõe as letras do Djalma. E também tem uma proposta, né? Que a gente constrói em sala, que é uma canção de transição, que a gente vai brincando com alguns vocalizes em cena, que a gente, que essa ideia da construção do espetáculo também, né? Que bem-vindo, falar assim, ah, o espetáculo ele vem trazendo essas canções pra construir dramaturgicamente e chega um momento que a gente precisa construir algo pra nos auxiliar na transição. Que é isso, né, gente? Nem tudo no teatro se constrói assim, ah, tá aí, a gente fala, opa, a gente precisa sacar uma solução. E aí, a gente foi construindo a partir do que a gente já tinha, assim. Então, eu acho que é isso, assim, a gente tem essa característica musical presente, né, na gente e foi a partir de uma forma de contar história, né? A Déia fala que a gente tem formas diferentes de contar histórias e aí, eu acho que também foi integrando o que cada um traz em suas histórias dentro desse espetáculo que é o nosso primeiro espetáculo, né? Então, eu acho que essa construção da musicalidade pra gente é uma coisa que sempre vem, né, gente? Quando a gente apresenta o espetáculo, né, todo mundo pergunta porque também foi uma coisa que a gente foi construindo juntes, pensando essa dramaturgia das imagens dessa canção, sabe? Como que ela auxilia no espetáculo e ela não é só um adereço, né? Ela não é só algo que foi colocado dentro desse espetáculo pra ficar bonitinho, né, vamos dizer assim, né? Ela faz parte da construção dramatúrgica, da narrativa que a gente quer contar. Massa, obrigada, Rainha. Estão mandando ali algumas cenas. e, digamos, pra vocês aqui, temos Bazine, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau! 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 Viva o outro lado, essa noite passa o bem Era cantar sua bebeza, sua pintura se mantém E pegava os olhares, e toda a recompensa A bebê do chão de fogo, e a cabeça vira fé Vimos aí um pouquinho, para ficar com água na boca A gente está caminhando Dá uma saudade de fazer teatro, né gente? Dá uma saudade agora Então, a gente está caminhando para o final dessa nossa conversa E eu quero agradecer em público a Cia Bando Que acabou de fazer um trabalho com livros meus Numa oficina de contação de histórias E eu queria perguntar para vocês Então, muito obrigada Para mim é uma alegria muito grande Que isso tenha acontecido na minha cidade Que não é exatamente o espaço onde o meu trabalho Mais circula, mais reverbera Então, ver, ter um grupo de jovens artistas Dialogando com o meu trabalho Assim, para mim é motivo de muita alegria mesmo Muito obrigada E aí eu queria perguntar para vocês Como foi esse trabalho? O que é essa oficina? Como é que vocês montaram? Como é que vocês mobilizaram as pessoas? Quem é que participou dessa oficina? Conta para a gente Os bastidores da coisa, por favor A gente que agradece, né? Assim, foi um presente enorme Assim, a gente poder usar Já respondendo a pergunta Teve gente que veio para a oficina Interessado no seu trabalho também Não só nas técnicas de contação de histórias Mas gente que procurou a oficina Porque viu que trabalharíamos a sua obra Então a oficina Foi uma oficina dividida em cinco encontros Onde a gente esquematizou Assim, separar técnicas A gente, voz, corpo, música, objeto A gente separou dessa forma os encontros Em cada um a gente trabalharia um desses pontos E no último a gente fez um sarau Que era cada pessoa Que estava participando da oficina Contou uma história Uma história que foi escolhida A partir do que a gente foi fazendo Em cada encontro Porque em cada encontro a gente separava Um texto seu Então a gente trabalhou com nove peixes da África Com o Exuí Nova York Com trechos do Engravidei Paricar Valos E a Pridia Guar sem Asas Teve mais alguma ideia? Eu acho que a gente Trabalhou com isso Ah, dos sobreviventes também Então a gente ia dividindo esses textos Sarrainha não? Sarrainha é do Exuí Nova York Sarrainha é o último texto Do Exuí Nova York Então a gente separava cada texto Para partilhar E para eles aplicarem a técnica A partir da leitura De cada conto ou crônica Que a gente dividia com eles Então a partir dessa leitura E eu descobrindo os tempos Como colocar a voz Como se aproximar e se apropriar Daquela história Para poder contar Então a oficina Foi basicamente Isso Mais alguém? Você perguntou Quem participou E tudo E aí a gente ficou Muito feliz também Porque foi um grupo Muito Foi bem diverso Assim o grupo A gente Tinha gente do direito Fazendo A oficina de contação Isso para a gente Foi bem interessante Entender como Alguém percebia Essa arte Como alguém percebia O fazer da contação De história Como um instrumento Que pudesse auxiliar No seu trabalho E como Tinha gente do teatro Que já trabalhava Ou não Com contação de histórias A gente tinha Um grupo Bem interessante E foi muito importante Isso que a Fábio traz Da gente Sempre Toda semana Sempre lá Preparando Vamos pegar Uma outra temática Vamos mostrar Essa pluralidade Também da obra Da Cidinha Porque ela trabalha Com vários temas Ela trabalha Com alguns estilos Então vamos Já que a gente Está trabalhando Vamos deixar As pessoas conhecerem O máximo Que a gente conseguir Em cinco encontros É muito pouco Mas que a gente pudesse Mostrar esses trabalhos Para a pessoa Ter essa ânsia E foi muito bonito Porque as pessoas Realmente foram atrás Dos livros Depois foram buscar Encontraram Histórias Que mais se aproximavam E como Eles percebiam Através dessa narrativa Os elementos Que a gente queria Trabalhar A ponto de eles Ganharem uma autonomia Em cima dessa obra Em cima desses textos Porque no sarau Que a gente propunha A ideia era Que eles tivessem Essa propriedade Em cima da história Que eles escolhessem Dentro de todo o leque Que a gente trouxe Caso eles quisessem ler mais E muitos foram Atrás de livros Durante a oficina Então isso foi muito bacana Perceber Que era um público Foi um grupo Reduzido Mas Diverso Isso foi muito bonito Muito bacana Foram quantas pessoas? Dez pessoas Nos cinco encontros As dez fizeram Cinco encontros Isso É Alguém Uma vez Alguém deve ter faltado Algum dia ou outro Que também a gente Foi esquematizando De uma forma Que ficasse Registrado também Essa Oficina Mas foi No total Esse público Foi um encontro Muito interessante Na próxima Cidinha A gente vai te convidar Para o sarau Tá? Com prazer Estarei lá Mais alguma coisa? Sobre a oficina? Se fizeram Eu acho que Talvez Importante Só dizer assim Que a gente Elaborou também Essa oficina Nesse momento Pensando Nesse movimento Nessa situação Que a gente está De pandemia Porque sempre foi Interesse nosso As oficinas Inclusive Quando a gente vai Apresentar Para escolas Ou vender O espetáculo A Bena A gente sempre Oferece Uma oficina De contação História Caso as pessoas Têm interesse Porque A gente já Trabalha com isso E aí a gente Ficou tentando Pensar assim Como fazer Essa proposta Neste momento Sabe? De movimentar Também isso Nesse momento E essa discussão Nesse momento Assim E aí Eu acho Que é importante A gente Pensar assim Que Essa Especificamente Foi Pensada Para esse momento Online As formas Tudo Assim A gente Pensou Para esse momento De pandemia Saquei E vocês estão Com alguma Outra oficina Com alguma Outra autora Ou autora Em vista A princípio A gente Vai continuar Com o Cidinha da Silva A nossa A próxima A gente Não combinou Se a gente Tivesse combinado Eu ia dar Mais ênfase Nisso Aí Hoje Mas a próxima Ainda vai ser Cidinha da Silva Tem muita coisa Para aprofundar Nesse dia É gente A gente Tenta levar Cada Assim Cada recorte Sei lá Falar um pouco De De Sei lá Eu vejo Dos seus Textos Algumas coisas Que você fala Sobre morte Sobre passagem Que eu acho Tão interessante Aí A gente Queria trabalhar Também Sexualidade Aí A gente Queria trabalhar Uma outra coisa E vai outra Vai outra No meu Para colocar tudo Então a gente Vai ter Chegou Chegou o dia Que estava eu e Fabi Lá Mandando três histórias Para o povo Diz Que a gente Queria mandar Tudo Vamos mandar Três Textos Que eles Escolhem Que fica mais fácil Porque a gente Queria abarcar Era um tempo Muito reduzido Para a gente Pegar uma Gama de Possibilidades De trabalho Então a gente Pretende continuar E a gente Ficou muito feliz De saber Que foi muito bem Aceito Então a gente Pretende continuar Para a gente Conseguir também Cair mais Dentro Da escrita Joia Muito obrigada A gente tem aqui Mais uma questão Do nosso querido Anderson Feliciano Ele pergunta Para a Andréia Andréia Você pode falar Um pouco Sobre a importância De interpretar Uma princesa E sobre a reação Das crianças Pessoal Né gente Vem pra cá Então Só para situar Quem ainda Não assistiu A gente faz A história É um mito Sobre a chuva E o fogo E é o foco Da história Mas aí A gente tem As elaborações Do entremeio Da história Então tem Essa figura Dessa princesa Para fazer A ligação Entre esses dois E como a gente Trouxe lá No começo É importante Para a gente Trazer Essas representações Pouco usuais Principalmente Para o público Para a primeira infância Para o público Infante juvenil Então quando a gente Traz a possibilidade De uma princesa E aí existe Essa princesa A gente pensa Nessa ideia Tá E essa princesa Vai ser como Né Então é muito importante Eu tomo alguns cuidados Por exemplo Com estar sempre Com o meu cabelo solto Com ele assim Às vezes eu faço Com ela de trança Mas sempre que eu posso Eu tento Estar com o meu cabelo Assim Porque isso Traz um código Isso traz Uma referência Diferente De idealização A gente não Cria os personagens Ao longo Do espetáculo A gente não A gente vem No período da contação E de repente A gente vem Com a encenação Então até A hora que a gente Estabelece Esses personagens Ninguém sabe Que vai ter Esse momento Que vai ter O fogo A chuva O pai A princesa Ninguém sabe isso Então quando eu venho Como a princesa É um É um local De descolamento Né O meu TCC Na graduação Foi trazendo Um pouco Dessas referências De princesas E contos Para a representação E por que Essa representação É tão dificultada No nosso imaginário Por que Que Essa figura Enquanto Uma ideia De Princesa Mas para além disso Nesse lugar De 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 realeza E de cuidado É uma outra perspectiva Por que Que é tão complexo Imaginar isso E a gente Ao longo da história Vai construindo muito Esse imaginário A gente fala Que ela é linda Que ela é muito esperta Que ela é muito corajosa Que ela é inteligente A gente enche A bola dessa princesa Justamente Porque a gente sabe Que essas características Dificilmente vão atrelar A esse imaginário A uma figura De uma mulher De uma princesa Preta Com essas características Com esse cabelo Sabe? Então a gente constrói 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 E na hora que a gente Mostra a figura É muito interessante Ver como Eles Recebem isso A Fabi contava Já essa história Em escola Já uma história Já uma história Que a Fabi Tinha uma familiaridade E ela também Entendia Percebia muito Da reação Do público Quando essa história Era contada Hoje eu percebo A gente já está aí Já há um tempo Com esse espetáculo Eu percebo Um pouco menos Porque aí a gente Divulga As pessoas não chegam Exatamente Desconhecidas Para a história Eles já esperam Alguma coisa Mas vez ou outra Você vê um Tipo Ué Ué Como assim? E principalmente Adolescente A gente apresenta Muito para adolescente Adolescente Costuma Bugar mais Não Dar um nó Na cabeça deles Quando eles Vêm Inclusive Adolescentes negros Justamente Por não se verem Nesses lugares Tipo Ah uma princesa linda E de repente Aí faz Mas espera aí Ei Dar uma bugada Na cabeça deles Tem muita criança Que faz Que vai Na mesma rota De assistir Um espetáculo Que ela já está acostumada Que termina o espetáculo E quer tirar foto Com a Andrea Eu quero tirar foto Com a princesa E é muito interessante Esse lugar Que para a criança Na primeira infância Muitas A maioria Recebe Naturalmente Ela compra Esse jogo Ela compra Essa ideia E ela vai E aí Acaba o espetáculo Ela quer tirar foto Com a princesa No nosso Instagram A gente inclusive Tem uma sessão lá Para quem for lá Que a gente começou A colecionar Essas imagens Dessas pequenas Abenas Que vão aparecendo No espetáculo E sempre que a gente consegue A gente coloca Tem uma abinha lá Com essas abenas Que vão lá com a gente Fotografar Porque é muito bacana Isso A gente vê De repente Que elas Você é a princesa Elas compram muito Primeira infância As crianças Elas compram muito Imediatamente Essa ideia Certo Gente A gente está terminando Temos exatamente Seis minutos Para terminar E eu queria Perguntar para vocês Assim bem rapidinho Para quem quiser falar Sobre a Segunda Preta Que é esse espaço Que eu acho Que arrisco dizer Que revolucionou A cena cultural De Belo Horizonte Nos últimos Tem quantos anos Há dois ou três A Segunda Preta Três, né? Nesses últimos três anos Nesses três anos Mais recentes Então a gente tem Seis minutinhos Assim Para o que vocês quiserem Falar de maneira breve Que vocês acharem Importante E também Para vocês Se despedirem Seis minutinhos Gravados Vou falar rapidinho Aí alguém fala também Ah, é muito É difícil, né? Falar assim A Segunda Preta Eu acho que A Segunda Preta Ela nasce Desse encontro Também A gente está falando Muito de encontro, né? Desse fortalecimento No encontro E eu acho que A gente Tem A gente Buscou Busca desde o início Um espaço Em que a gente Possa compartilhar As nossas narrativas E as nossas poéticas É E construir Saberes sobre isso Sabe? Da nossa forma Assim Eu acho que É isso que a gente Chama de um espaço De aquilombamento Né? De se ver De se escutar De se olhar É E de construir Coletivamente Sabe? De mudar As formas De produção também E produção No geral Sabe? Uma produção Cultural Uma produção Artística Se é que Isso está Separado Sabe? Eu acho que A gente Vem A gente Vem Batendo a nossa Laje Que a gente Fala que é um Bater Laje É um trabalho Assim Coletivo De construção Todo esse tempo É E Eu acho Que a gente Vem construindo Esse espaço Sabe? Eu acho Que a gente Já construiu E vem Cada vez mais Batendo essa Laje Assim Com mais Consciência Sabe? Do que a gente Vem fazendo Ao longo Desse tempo E eu acho Que é isso Eu acho Que a Segunda Preta É espaço Para todos Sabe? É um espaço De amplas vozes De diversas vozes Acho que Que ideia Que você é complementar Para ser rápida Também É isso A Segunda Preta Ela está muito Atrelada A nossa história Enquanto bando Porque a gente Estreia A Bena Lá Também Então ela está Muito atrelada Com a gente De toda forma E fazemos parte E é um lugar Onde Como a Muito bem Frisor É um lugar Onde a gente Precisava Desse espaço Para poder Trazer do nosso Fazer Trazer do nosso Trabalho Trazer da nossa Da nossa Pesquisa artística E poder experimentar Porque o de fazer Teatral Fazer artístico A gente tem Performance Também Tudo Ele precisa ser Colocado a prova O tempo todo Para a gente ter Uma maturação Daquilo E a Segunda Preta É esse espaço Onde a gente Vai lá Para errar Acertar Aprender Fazer E ter registros Disso Registrar Esses trabalhos E se Autogestionar De uma outra Forma Eu acho Que isso é o que É mais Importante Frisar É uma gestão Diferente É uma gestão Nossa É uma organização Diferente E as pessoas Têm uma dificuldade De elaborar isso Principalmente Que Falta o que Um minuto Dois Eu Não vou falar A Segunda Preta É isso que a Andréia falou A gente estreia lá Assim E a nossa relação É É É de agradecimento Também Né Por esse quilombo E Já que a gente tem Poucos minutos Eu já vou finalizar Gente Agradecer Você Cidinha Por essa troca Por esse momento Pra gente Foi muito importante Tá Que é muito importante Conversar com você Falar sobre a sua obra Que a gente gosta Assim De verdade Que a gente Admiro o seu trabalho Só desejo Vida longa Pra sua escrita Vai escrevendo Que a gente vai te seguindo Tá Estamos aqui Na sua cola E a gente Pode ir Que a gente vai atrás Tá Muito obrigada Por vir antes Da gente Abrindo Esses caminhos Na sua escrita Na sua fala Pra gente É muito importante Todo mundo Que vem antes Da gente Abrindo esse espaço Tá Muito obrigada Sebando Agradece Você Demais Massa Você quer falar Alguma coisa Anderson É Concordo Né gente Com tudo Foi Foi muito Bom Estar aqui Eu só queria Mandar um beijo Pra todo mundo Que tá aí E que a gente Não tá Se Se Vendo Tem 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 Denilson Priscila Eu não Consigo ver Quem Tá Mais Só quem Falou Alguma coisa Tem Eliezer Priscila Mais uma vez É O Anderson Né Que a gente é quase um Chará aí Né Anderson Ferreira Anderson Feliciano É isso Mandar um beijo Pra Todo mundo E Vamos com Força Vamos Com fé Né gente Porque Eu acho que É isso Que a gente Tá tendo Assim Fé Tá bem Difícil Mas Mas Vamos lá Muito obrigado Cidinha Gente Sou eu que agradeço A vocês O Almanac Eixo Ziliar Agradece E as portas Estão sempre Abertas Pra vocês É Vou chamar Mais vezes Espero que vocês Possam Vir E E a gente Segue Conversando Se vocês Ficarem afim De ver A segunda Parte Que vai ser Com O Luiz Maurício Azevedo E a Fernanda Bastos Que vão falar Sobre uma editora Muito importante Muito legal Tem um trabalho Muito Inovador E muito consistente Que é a figura De linguagem Também Uma editora Liderada Por dois Jovens Negros O Luiz Maurício E a Fernanda Bastos Luiz Maurício Azevedo E a Fernanda Bastos Então Muito obrigada A vocês E eu vou Então Me despedir E chamar Os próximos Convidados Obrigada Boa noite Pra vocês Foi uma alegria Ter vocês aqui Então Agora Agora Nós vamos Pra nossa Segunda Segunda Parte Obrigada A vocês Que nos Acompanharam E a gente Convida Pra que vocês Permaneçam Conosco Já estão aqui Estavam nos nossos Estúdios Agora já estão Na frente Da tela A querida Fernanda Bastos E o querido Luiz Maurício Azevedo Eles são Da figura De linguagem Que é uma editora Fundada em 2018 Pela Fernanda Que está aqui Pelo Luiz Maurício Também A figura É uma editora Independente Com sede Em Porto Alegre Eles costumam dizer Que são Uma nano Empresa Com um corpo Diretivo Interamente Formado Por pessoas Negras Desde sua Criação A editora Tem investido Em uma proposta De diversidade Radical Por meio De uma Política Interna De cotas Para autores Que tenham Um desses Marcadores Sejam Racializados Como brancos Ou que tenham Renda mensal Igual Ou superior A 30 salários Minimos Essas pessoas Têm uma cota Para publicar Lá na Figura de linguagem A Fernanda Bastos É jornalista Tradutora Poeta E CEO Da figura De linguagem É autora De dessa cor De dessa cor E eu vou piorar São livros Dois livros De poemas É também Mestre em comunicação Pela Urgis Eu demorei muitos anos Para concentrar Ela é afro vegetariana E mora em Porto Alegre E mora em Porto Alegre O que ele está falando Ele já me explicou E eu também não sei Decidindo Tudo bem Sozinha Menino e menina Muito bem-vindos Uma alegria Ter vocês aqui Com a gente Vocês vão receber A carteirinha Da Do Almanac Exusilhar A Fernanda Já é a terceira vez Fernanda Que nos dá a honra E a alegria De sua presença E o Luiz Maurício É a segunda Eu queria começar Perguntando para vocês O seguinte Vocês são Escritores A Fernanda É escritora Luiz Maurício É escritor Como é que foi Essa passagem Que imagino Que a escritora E o escritor Tenham vindo antes Do trabalho Com edição Como foi A passagem Essa passagem De escritora De escritor Para o trabalho Com edição De livros Sejam muito bem-vindos Boa noite Cidinha Obrigada Por essa Boa noite Feliz de estar Buscando Minha carteirinha E também Depois de ter ouvido Esse papo Da outra vez Também Eu tinha vindo Depois das As horas santos Então tinha Rolado aquele papo Gostoso de comida E agora Esse papo Sobre BH A gente fica com vontade De viajar E Queria dizer Assim que No meu caso A gente tem Casos bem diferentes No meu caso O nascimento Da editora Foi junto Com o da escritora Publicamente O meu primeiro livro Foi lançado Em 2018 Junto com O lançamento Da editora A gente achava Que era importante Eu que Tinha já Um trabalho Bem De certa forma Até conhecido Aqui no estado Como jornalista Trabalho na emissora local Aqui do estado A TVE E já tinha Trabalhado em outros veículos Então tinha Já uma certa Trajetória No jornalismo E foi a partir Então Dessa experiência Que eu Que eu Vinha a Produzir Esse espaço Como editora Geral Mas era importante Também Que a gente Considerou Que a gente Lançasse Os nossos livros No lançamento Na ocasião Do lançamento Da editora Para que a gente Já definisse Um pouco Da nossa estética Do que a gente Queria desenvolver Em termos De um Projeto editorial Então a gente Achava que era Importante Dar o exemplo Então a partir Das nossas Publicações A gente pudesse Dizer a que veio O que a gente Pretendia Trazer para o mercado Então O meu surgimento É junto Com o Da editora A editora Nasce junto Com a escritora Embora eu já Escrevesse há muito tempo Eu não tinha publicado Eu tinha O entendimento De que Não era Muito importante Que as minhas Obras chegassem Ao público Que o que eu tinha Produzido Em termos de Produção poética Chegasse para o público E aí eu tive Um editor Que me convenceu De que era importante E também Atribuo muito A produção De uma reportagem Da nossa querida Priscila Pasco Posso falar nossa Porque vale Acho que para nós três Que produziu Uma matéria Muito instigante Falando sobre Essa ausência De escritoras Na cena Pública literária Então uma muita produção De coletâneas E muita produção Reservada Guardada em gavetas Por assim dizer E pouca obra Catalogada Publicada De fato Mesmo edições Independentes Muitas vezes Sem registro O que é um problema Depois para recuperar E a partir dessa Matéria da Priscila Também Acho que muitas De nós Aqui Escritoras Mulheres negras Refletimos também Foi uma matéria Que repercutiu muito Até nacionalmente E nos levou A pensar Por que Aqui no Rio Grande do Sul A gente ainda Estava nessa situação De Representativamente Não conseguir também Fazer um levante Assim De publicações E muita coisa mudou Desde a publicação Na matéria Da Priscila Felizmente Então Esse papel também Do jornalismo A minha história É muito semelhante De tantos editores Eu comecei a editar Porque Eu achava que a equação Não estava fechando Em 99 Eu lancei um livro Por editor Foi ótimo E aí depois Eu tinha dificuldade De editar os livros Sem que fosse Com edições cooperativadas E eu não entendi O sentido De procurar uma editora Se ela ia me cobrar Pelo serviço Eu pensava assim Bom, se ela vai cobrar Pelo serviço Eu posso fazer o serviço Já que ela vai cobrar Pelo serviço E aí dentro Dessa megalomania Isso foi se solidificando Em mim Havia um Aqui no Rio Grande do Sul Havia um clima Muito forte De autopublicação Em 2001 Ainda estava Na graduação De letras Quando o Daniel Galera E o Daniel Pelizzari Lançaram a Livros do Mal E aí isso foi uma Era uma Quase que um caminho Obrigatório Para todo mundo Que queria se apresentar No mercado Havia a autopublicação Dos brancos De classe média Como a Livros do Mal E havia a autopublicação Dos negros De classe baixa Com tantas iniciativas E Oliveira Silveira E tal Então era muito natural Para mim Que eu tivesse que trabalhar Com livro E com edição Havia uma questão política ali Todo um imaginário De autoafirmação Que eu achava interessante Também é o fato Que eu me meti Em todas as situações Do livro Porque eu trabalhei Em livraria Aí eu sou professor De literatura Então era só essa seara Que voltava A seara da edição E eu nunca achei Que essas coisas Não se comunicassem Eu sempre achei Muito orgânico Eu acho que quem lê livros E tal E gosta de livros Tem que aprender Como é que eles são feitos A gente tem essa relação Meio problemática Com as coisas A gente acha assim Ah, a gente não quer perder a magia Eu não quero saber Como as coisas são feitas Não vai perder a magia Eu acho que não Eu acho que quanto mais a gente sabe Sobre uma coisa Mais fascinante fica Mas é mais interessante Ouvir uma música Quando a gente sabe Como ela foi feita Todos os instrumentos O significado das coisas Eu acho que A live do Caetano aí A recente live do Caetano Nos lembrou disso Assim Pessoas dando palpite Sobre o que não conheciam E quando ficaram conhecendo Ah, mas era genial Sim, era genial E vocês não estavam percebendo Mais um lance Da genialidade negra Que vocês não perceberam Então acho que a gente tem que lembrar Que falar sobre essas coisas E pensar essas coisas Deixa essas coisas maiores Não menores Entender o mecanismo Como as coisas funcionam Não estraga nada Só aumenta a magia E em 99 Você publicou o primeiro livro Quantos anos você tinha? Tinha 18 anos Era um livro de poesia Eu não faço mais isso Era um livro de poesia Um livro muito ruim, aliás Mas era muito importante Que publicasse Porque naquela época Eu gostava muito De trabalhar com literatura De lidar com texto Mas a função política De se dizer autor Foi uma luta Eu me lembro Que a primeira vez Que eu levei os originais Nas editoras aqui De Porto Alegre Aí eles me confundiam Com o Office Boy Me confundiam com alguém Eu era sempre alguém Que estava carregando O livro de outra pessoa Eu dizia Não, esses poemas são meus E a pessoa perguntava de novo Mas teus como? Do teu patrão? Eu disse Não, olha só Não é do meu patrão São meus Eu fiz os poemas Aí a pessoa abria o disquete Na época era disquete E dizia Olha, mas é que são bons Os seus poemas E como é que você conseguiu isso aqui? Eu disse Como assim? Como é que conseguiu isso aqui? Como é que você fez pra escrever? Alguém digitou pra você? Eu disse Não, eu tenho computador E tal Você tem computador? E as coisas todas Iam pra esse lado Do fetichismo Do exotismo étnico E nunca queriam falar Nem sobre a minha literatura E muito menos Sobre publicação Acabei sendo publicado Na editora do Rio A papel virtual Que ainda existe Aliás, é bem forte Bem importante Só que aí tinha Esse outro componente Ser editado Por uma editora do Rio Naquela época No Rio Grande do Sul Significava Algo muito complicado Porque a circulação Aqui era difícil Era uma época Em que a internet Estava engatinhando ainda Então eu vivia Uma invisibilidade E só tinha uma livraria Que aceitava Colocar minhas coisas Aqui no Rio Grande do Sul Que porventura Era a livraria Da minha rua Acho que eu devo Falar sobre isso A livraria Bamboletas Cuja dona Era a única dona De livraria Daquela época Que tratava as pessoas Que passavam por lá Pessoas negras Sem nenhum tipo De constrangimento E isso eu notava Claramente Ela não ficava preocupada Que nós fôssemos roubar os livros Que nós fôssemos fazer alguma coisa Ela achava tranquilo Natural E essa naturalidade Para mim Foi muito importante Quando eu fui lá Levar o livro Olha Lancei o livro de poemas E tal Posso colocar aqui Ela disse Não, sem dúvida Vai estar aqui para vender Eu disse Ó, está na livraria Só que era super difícil Nas outras Porque as outras diziam Que Não, interessante É um livro de poemas Mas você quer vender o livro Eu disse Sim Em geral os autores Querem vender o seu livro Ah, mas assim Quem sabe deixa ali Junto com As maquininhas de cartão Para o pessoal dar uma lida Eu disse Ah, pode ser E aí As pessoas vão comprar Não, as pessoas podem dar uma lida Entidade de brinde E não foi uma livraria só Houve isso de várias Entidade de brinde Então essa sim Então essa Essa identidade de autor Ela foi sendo construída Muito em função Da identidade De não poder ser autor As pessoas diziam Talvez eu nem quisesse tanto Ser autor Como eu gosto de ser crítico Mas as pessoas diziam Um tanto tempo Um tanto tempo E de maneira tão incisiva Que não poderia haver Um autor negro Não poderia haver Um autor jovem Não poderia ter todas essas coisas Configuradas no Rio Grande do Sul Em Porto Alegre Que isso alimentou Fermentou a ideia De que eu tinha que ser um autor De que eu tinha que estar aqui E as coisas vão se desenvolvendo Para esse lado O que você estava falando Maurício Eu fiquei pensando aqui Num movimento forte Que a gente tem hoje Que é essa Que é o movimento Da escrita de si E que a partir disso As pessoas se Muitas pessoas Se definem como escritoras Principalmente mulheres Esse é um movimento Que está muito ligado Às mulheres Daí eu queria saber Como é que é Para vocês Receber esses trabalhos Essa função De editor De editora Que vai Apurando ao longo da vida As maneiras de dizer não Porque não dá para publicar tudo Não dá para publicar tudo Tanto porque as editoras Não têm dinheiro Quanto porque as editoras Também não têm interesse em tudo A editora tem um perfil Tem uma política editorial Como é que vocês Como é que vocês Pensam isso Nessa função Que vocês exercem De edição Eu acho que o fato De ser uma editora negra Sempre acrescenta Aquela ideia De que tudo a gente deve receber Por a gente já sofrer Uma série de apagamentos Então Para nós Foi sempre importante Ressaltar Que embora houvesse Essa lacuna De ter editoras negras Aqui na nossa região Sul A gente tinha Algumas iniciativas Mas nem todas Se apresentavam dessa forma Como uma editora negra E estavam voltadas Especificamente Para a edição E a gente entendia Que era importante Falar disso Mas que não Não parecesse Que todo texto Ia ser aceito Isso é algo Que a gente nota Que ainda hoje Tem que se Trabalhar sobre isso Ao mesmo tempo Um processo engraçado Que a gente tem É de que O fato de nós Abrirmos espaço Para cotistas Faz com que muitas pessoas Enviem seus textos E aí Não necessariamente Esse texto Tenha A pessoa envia O texto É uma pessoa branca E aí diz Envia para a gente Como se fosse Qualquer editora Por um lado Demonstra Um interesse De ver essa editora Para além Da sua Formação Como uma editora negra Mas ao mesmo tempo Uma ignorância Sobre os nossos Presupostos editoriais Então a gente Passa muito Por isso De ainda ter que Formar essa ideia De que uma negativa Ou mesmo Como é muito Recorrente A gente receber textos De pessoas jovens Que não tem ainda um livro Tem um trecho Ou um poema E as pessoas Querem que a gente Garanta que vá Publicar o livro E a gente nunca Faz essa garantia São pouquíssimas Pessoas que Que a gente Consegue fazer isso Porque é muito Arriscado para nós Arriscado para a pessoa Então é uma construção Que a gente faz também A gente tenta Estabelecer uma Uma relação Mais sensível possível Para receber os textos também Já houve Textos que estavam fechados E as pessoas Por ele motivos Resolveram Mudar o texto Em curso Então isso é Do jogo da edição Mas a gente O que a gente nota A maior dificuldade É de entender Que não é todo o texto Que nos interessa E que É importante Que as pessoas Conheçam a editora No debate Que a gente fez Com outras editoras negras Foi muito interessante Aqui no Almanac Que a gente falou sobre isso Muita gente Manda texto Para as editoras Ou mesmo Entra em contato Sem pesquisar O perfil em rede social O site Hoje em dia A maior parte Para não dizer Quase todas as editoras negras Tem perfil Tem site Então é fácil Você localizar E é importante Conhecer Ver se aquele catálogo Dialoga Se a própria missão Ali Que na figura de linguagem A gente não diz Missão da empresa Mas é fácil de achar Lá o nosso Acho que é na fila do pão Na fila do pão No site A gente se explica A gente fala O que a gente pensa O que a gente acredita Então Para nós É ainda um momento De que as pessoas Entendam Que embora seja Uma editora negra Bem como se dá O racismo Cada uma tem A sua especificidade E a figura de linguagem Também Por N motivos Ela vai tendo Características E um catálogo Que é bem específico A gente vai também Se encaminhando Para um momento Em que a editora Já está com um olhar Um pouco mais fechado Sobre o que ela quer Então desde essa formação Em 2018 Certamente nós estávamos Mais abertos A gente sempre brinca Que naquela época A gente conseguia Pensar num catálogo Mais amplo Embora ele fosse bem menor E agora a gente já começa A querer desenvolver Um olhar um pouco mais Focado No que falta no catálogo No que tem que chegar ainda Então a gente começa A observar as lacunas Do catálogo Então às vezes O texto muito bom Pode chegar E não necessariamente É o texto que a gente Precisa naquele momento Ou mesmo a questão De gênero Que a gente discute Eventualmente Quando a gente está No período de prospecção Já aconteceu muitas vezes De eu dizer para o Maurício Ok, muito bom Esse autor Esse texto Mas é homem A gente não precisa De mais um homem Então tem esses momentos De embate Que a gente tem Sobre como a gente acha Que o nosso catálogo Tem que caminhar Tentar ali Ter alguma proporção Também De gênero Mas não só Tentar observar E a gente Passa por esses Embates internos Também É muito Em parte Muito triste Porque Tem várias pessoas Mandam e-mail Dizendo assim Eu tenho o sonho De publicar um livro Me ajudem E eu acho que as pessoas Têm direito A ter o sonho E devem lutar Pelo sonho De publicar o livro Existem milhares De projetos editoriais No Brasil Centenas de gráficas Que podem Vibrizar esse sonho Mas O sonho De publicar Pela figura de linguagem Especificamente Não é um sonho É um projeto Porque a figura de linguagem Tem de 2018 Tem dois anos Então assim É impossível Que você tenha Esse sonho Dois anos só Então assim Não tem o sonho De publicar aquela figura Tem o sonho De lançar um livro Legal Tranquilo Esse é um sonho individual Do autor e da autora Agora Para viabilizar isso Isso não pode ser sonho Isso é um problema grave Assim No nosso Brasil Pouco profissionalizado Que as pessoas Pensam o livro Como um sonho Pensam ser escritoras Ser escritores Como um acontecimento De hobby E não com uma carreira E isso é um problemão Assim Porque é uma carreira Como outra qualquer Ninguém tem um sonho De chegar lá e dizer Eu tenho um sonho De fazer uma cirurgia plástica E vai até o cirurgião plástico E diz assim Você tem que me ajudar A viabilizar isso O cirurgião plástico Vai dizer Não Para essa cirurgia Essa daqui O meu anestesista De confiança É esse aqui O hospital vai cobrar Isso aqui E é isso O máximo que eu posso Ser cobrado É por fazer uma boa Finoplastia e tal Aí a pessoa não sai de lá Indignada Dizendo Olha ele não quis ajudar A construir o meu sonho No caso das editoras As pessoas saem Elas dizem Olha Mas eles mandaram um orçamento Para mim Muito horrível Eu queria Tinha um grande projeto Eu queria escrever um livro Do meu avô Que foi um grande estivador No Porto de Santos E ele tem uma história magnífica E eu queria fazer mil exemplares Desse livro Sim, mas Está continuando aberto As gráficas estão aí Você pode fazer mil exemplares Do livro que você quiser Não Eu queria que vocês fizessem Bom Não se trata de sonho Se trata da terceirização De um serviço E para isso Tem preço Tem que cobrar Tem que entrar Nessa dinâmica de produção Que ela é industrial Por mais que a gente não queira As pessoas acham Que o mundo mudou totalmente O mundo mudou um bocado Mas o dinheiro Continua sendo dinheiro As coisas são pagas Com cédulas Ou com TEDs e DOCs Então não tem como A gente fugir disso As pessoas acham Que a gente tem o poder De viabilizar Transformar o sujeito Num cara que nunca tinha lançado um livro E um escritor Quem tem esse poder Não somos nós Quem tem esse poder É o mercado É a crítica É a revista Veja O que for Não somos nós A gente só É uma nano-editora A gente só tenta Fazer Botar na circulação Textos Do nosso potencial Com o nosso potencial Que é bastante limitado E com o nosso crivo estético E crítico E essa parte Como a Fernanda falou É bem complicada Porque as pessoas Cheguem até nós Com um argumento assim Olha, o meu texto É como o da Cidinha É como o da Toni Morrison E eu rio Eu digo assim Olha, você gosta da Toni Morrison Você gosta da Cidinha Mas o seu texto Não é como o da Cidinha Como o da Toni Como não? Estou dizendo que não é Olha, se é uma coisa Que eu posso falar É a identificação de textos Esse texto Não é como o da Cidinha Eu sou sim Não, você não é E depois a gente entra Nessa discussão Que parece uma discussão Crítica Mas é só uma discussão de ego Assim, as pessoas confundem Quem admiram Com o que fazem Infelizmente para nós O talento não é democrático Infelizmente Eu não jogo como o Neymar Por exemplo Ah, mas o Neymar Ele não é tão politizado Como deveria ser Eu posso fazer essas críticas Mas dizer que eu jogo Bola como o Neymar joga Só se eu tiver descendo Da esquizofrenia E as pessoas têm essa necessidade De confundir as situações Infelizmente Para você Fulaninha não escreve Como, sei lá Como Machado de Assis Ah, mas o Machado de Assis É um ídolo para mim Para mim também Isso não faz de mim Um escritor como ele Não faz de você Um escritor como a Cidinha É da vida Pode reclamar Reclame com os aços Reclame com os orixás Reclame com os eus Cada um chama de acordo Com a sua crença Mas o fato é que As coisas não podem ser alteradas Assim Na base do canetaço Pelo menos essas Sim, outra coisa Que eu acho Bastante Que incomoda Bastante na vida De alguém que edita Também É as pessoas acharem Um pouco Que podem Definir Como você Aplica Os recursos Da editora Quer falar sobre isso? Eu acho Eu acho Outro mundo isso É, a gente Trabalha Tenta trabalhar Estrategicamente Tem conseguido Desde o início Da editora Ocupar alguns espaços Inclusive Na imprensa Isso faz com que a gente Divulgue muitos projetos Mas ao mesmo tempo A gente precisa Trabalhar silenciosamente Para ver vários projetos Acontecerem Então isso também É comum Que as pessoas Olhem No primeiro momento Para o catálogo Ou para algum lançamento Que a gente está fazendo E façam Cobranças muitas Sobre o que deve acontecer Ó, mas já está na hora De lançar Tal escritor Jovem Aqui da cena Não edita mais tal pessoa Por quê? Tem que editar E criando uma série De suposições E o que nos deixa Mais intrigados É que há uma Supervalorização Do nosso papel Como editores Não pensando na agência Também Dos editados Mesmo de outros agentes A própria imprensa Outros sujeitos Que também participam Desse processo Então É interessante Às vezes a gente Recebe também Reclamações Porque Ah, tal livro Conseguiu chegar Em tal espaço E tal livro Não conseguiu E como se dependesse Também Unicamente Dos esforços Da editora Então Há por um lado Nessa avaliação Que a gente faz Há por um lado Um desejo De Comandar a editora Dizer Que é muito comum Os autores E autoras dizerem Como é que se deve Trabalhar o livro Como é que não se deve Quando aceita Trabalhar com a gente Tem confiança No nosso trabalho Mas parece que Às vezes No decorrer Começa A vir as dúvidas Os temores Com relação Ao trabalho E as comparações Tentar comparar Desempenhos A gente sempre Brinca aqui Que o Maurício É do romance E eu da poesia Então a gente sabe Que tem espaços Que se eu tentar Fazer uma divulgação X ou Y Não tenha O mesmo valor Não tenha O mesmo desenvolvimento Não vai ter A mesma aceitação Que outros São dinâmicas Diferentes Você não vai ter A mesma valorização Por exemplo De espaços De leitura Como na poesia Então há todo um trabalho Que a gente tenta fazer De subjetivização Dessas obras Dessas E de como vai Abordá-las E não só Há então No nosso entendimento Essa tentativa De nos domar Com relação Ao que a gente Deve ou não Editar E até muitas vezes Grupos inteiros Que passam a nos detestar Porque a gente Editou tal coisa Ou não editou tal coisa Mas também Essa ideia De que a gente Tem controle Sobre todos os resultados Porque os processos A gente pode controlar Mas os resultados Não necessariamente Então há também Muitas vezes A gente observa Nesse processo De trabalho Da editora Também Essa tentativa De nos colocar Todas as responsabilidades Sobre o que vai acontecer Com a obra Depois que a gente Já não pode mais Incidir de forma Determinante Para ela Acontecer ou não Se quiser usar Esses termos Que é comum Ou da forma também Como ela vai ser recebida Possíveis críticas Então a gente Observa esses dois Esses dois pontos Esses dois pontos De tensão Por assim dizer Anteriormente Dizer o que a editora Deve ou não publicar Dizer também No início Sobretudo da editora Era muito comum Achar que poderia Descredibilizar a editora Por meio até Dos seus agentes Por uma suposta Falta de experiência Dos agentes Ou porque eram muito jovens Ou porque não eram nacionais Aqui no Rio Grande do Sul A gente tem muito isso Que as pessoas A gente sempre tem Que se provar fora Para poder ter Algum respeito dentro E aos poucos A gente foi observando Que isso fazia parte Do jogo Que esse tensionamento Ia seguir Até que a editora Tivesse os resultados E por outro lado Vem também junto Essa tentativa Também de controlar Já quando o livro Está conosco Mesmo quando o livro Está conosco Há essa tentativa Também de dizer Como deveria ser E como poderia ser melhor Se nós não fôssemos As pessoas que tomassem As últimas decisões É uma doença Nossa Na nossa comunidade negra Muito forte Que é a crença Da resolução Por meio Da ajuda De outros Agentes externos Da nossa comunidade E aí entra O Estado Mas entra aí As ONGs Entra uma ideia De mercado Muito equivocada Que a gente tem Como comunidade De achar Que o mercado Vai resolver Os nossos problemas Porque se a gente Enumerar cada vez Com mais eloquência Toda a nossa necessidade Toda a nossa aflição E não vai O mercado está aí E ele não vai fazer favor Para ninguém As pessoas dizem assim Ah, eu me orgulho De nunca ter pago Para publicar o meu livro Então sim, legal Você não pagou Mas alguém pagou Para você Alguém pagou Para publicar o livro A gráfica Não fez o livro de graça Ah não Mas eu fui com o meu talento Sim e não Porque o talento Não faz com que o livro Saia da página do computador Ou do manuscrito Dos autores E vire um livro Na prateleira Para virar um livro Na prateleira Ele passa por um processo Que eu disse antes Que era industrial E esse processo industrial Ele está dentro Dos mecanismos econômicos De qualquer coisa Infelizmente É assim O livro Passa pelo mesmo processo De venda Que o sabonete Que o café Que qualquer objeto Então as pessoas Às vezes Às vezes não Quase sempre Deliram sobre Esses processos E aí Confundem Porque a gente tem Esse problema De não falar de dinheiro Então as pessoas Confundem O problema financeiro É um problema financeiro Em última instância O dinheiro não é seu Você está numa editora Para editar Os seus textos O dinheiro da editora Não é seu Você pode reclamar Que você não tem Tanto dinheiro Quanto a editora A gente pode xingar E dizer Ai que triste Eu queria ter Tanto dinheiro Quanto o pessoal da Roco Porque eu teria o Harry Potter Para mim Você pode reclamar Mas não é lícito Que você roube O Harry Potter da Roco Só porque você acha Que você tem o direito De editar o Harry Potter Então não dá Não é assim que funcionam as coisas Então basicamente O dinheiro É da editora A editora mais rica Vai ter mais dinheiro A mais pobre Vai ter menos De qualquer maneira Sendo rico Sendo pobre O dinheiro não é seu O dinheiro seu É só o seu Ah mas é que eu não tenho Como no meu bolso Fazer essa edição Bem vindo ao capitalismo É assim que funciona A gente tem coisas Que a gente não faz A gente vira as costas Vai embora A gente chora A gente lamenta Mas é assim E essa mentalidade De ONG A Fernanda Primeira vez que a Fernanda Falou sobre a editora Ela disse pra mim assim Não pode ser uma ONG E isso estava muito claro Não pode ser um empreendimento Que só exista Pela benevolência de terceiros Porque uma hora Essa benevolência Acaba ou pior Essa benevolência Ela solicita Um tipo de engajamento Que às vezes Não é tão lícito Às vezes não é tão agradável Às vezes não é tão ético E aí no caso Da comunidade negra A gente sabe Onde isso vai dar A gente sabe bem Onde vai dar esse beco Quando os agentes Acabam se vendendo por pouco Porque na hora Era muito importante Mas no fim das contas É um mau negócio pra nós Então a gente não Como seres negros E como indivíduos Que sabem da sua historicidade A gente sabe bem O que nos trouxe até aqui E sabe quais são as portas Que não Os portões que não nos levarão A lugar nenhum Então a gente tem que ter sempre Isso em mente Não pode ser uma ONG E não pode esquecer Que o dinheiro Continua dando as cartas Aí a gente só tem que saber Exatamente Se a gente vai colaborar com isso Ou se a gente vai ficar Com o pé atrás Eu recomendo o pé atrás Eu queria pedir A Fernanda Pra explicar melhor Uma coisa que ela disse Pra explicar melhor não Pra falar mais Que ela só citou E não desenvolveu A pergunta é a seguinte Até que ponto A editora pode incidir De maneira determinante Qual é o ponto É, a gente Geralmente tem Uma percepção da obra E do potencial da obra Então a gente entende Que o papel da editora É semear Sobretudo uma editora negra Quando a gente vai falar De uma autoria negra É levar aquele livro Pra espaços Em que ele Geralmente não estaria E a gente Observa muito isso A figura Conseguiu produzir Desde que ela chegou Conseguiu incidir Sobre um movimento De vários Vários agentes Que já estavam Também aqui Na cena Mas que Não necessariamente Conseguiam ocupar Os mesmos espaços Que autores Racializados Como brancos Então Como havia esse não dito E um espaço De gueto Pra nós Quando a editora Assumiu publicamente Que era uma editora negra Isso fez com que Vários Espaços Mediáticos Por exemplo Tivessem que abordar Esse racismo No mercado editorial E isso foi gerando Novas pautas E uma certa normalização Hoje é comum ter Primeira página De caderno De cultura Com lançamentos De autores negros Algo que Não era tão comum E que a gente entende Que o surgimento Da figura Ajudou nesse debate A visibilizar Inclusive com agentes Que até hoje Se ofendem com a gente Para a gente levar Esse tema do racismo No mercado editorial Aqui no ambiente local Havia uma negação Muito grande Sobre a existência Desse racismo Então a gente entende Que esse por exemplo É um espaço Que a editora consegue Ocupar Que a editora consegue Ser determinante É muito difícil E aí eu trouxe muito A minha experiência Como jornalista É muito difícil Você Por mais Presente Na cena cultural Que seja É muito difícil Você chegar Com uma obra Independente E de autopublicação E conseguir Por exemplo Pautar A imprensa Conseguir Levar essa divulgação Que é um ponto De legitimação Dos escritores Você ter A sua obra divulgada Ter a notinha Ou mesmo Uma reportagem Ou mesmo Na agenda Ali Sua citagem É algo Que muitos Escritores e escritoras Não tem Então A gente entende Que esse por exemplo É um espaço Determinante A gente já tem Sujeitos Que E veículos Que são mais abertos Às nossas pautas Aqueles que a gente Ainda tem dificuldade Alguns que a gente Considera parceiros Que é fácil A gente conseguir Fazer com que eles Leiam o nosso release Alguns que a gente Sabe que Ah não Editora figura de linguagem Nem pensar Mas é uma relação Que a gente considera Que é importante Para os autores E que Não necessariamente É um espaço Que os autores negros Conseguiam ocupar E que houve Então essa posição Da editora De incidir Também Nessa produção Do lançamento Com o evento Ou mesmo De um espaço De divulgação Da obra Ligada A alguma instituição Ou alguma livraria Proporcionar Esse espaço Também Que também É um espaço De legitimação A gente pensa muito Na obra Dentro de uma ideia De sistema literário Mesmo Então o que a figura Tenta sempre proporcionar Para os seus autores E autoras É que eles Passem por todos Esses espaços Tradicionais E aí a gente Tem muito Essa discussão Porque há autores Que não se identificam Com esses espaços E isso é legítimo Mas a gente Sempre tenta reforçar Que a gente Considera importante Que haja essa experiência Para que a gente Possa levar Para Autores Esses autores E autoras Que editam conosco Essa experiência De você passar Pelo circuito Que as pessoas Racializadas Como brancas Passam E que dá Diversas passabilidades Que você Reconhecido Que você pode Fazer um debate Que você vai Numa feira X do livro Que você possa ser Considerado De fato Um autor Regular E não só Alguém Que vai ser chamado Só para uma roda Para ler alguma coisa O que também tem Lógico um valor Mas que não necessariamente Insere aquele sujeito No que a gente entende Como sendo Esse sistema literário Então a gente Tenta proporcionar Também Que a gente possa Levar essa divulgação A gerar possibilidades De que o autor Seja resenhado Ou de que ele Pelo menos Seja reconhecido Também no meio acadêmico Isso sempre foi algo Que a gente conversava muito Que era A facilidade Esse certo trânsito Que nós tínhamos No ambiente acadêmico Levava também A uma possibilidade De conseguir fazer Essas obras Chegarem A agentes da universidade Pessoas que estão abertas A gente sabe Que há um fechamento Muito grande Uma dificuldade Muito grande Dessas obras chegarem Isso é um capítulo Entregar o livro Entregar o livro Entregar não sei quantos livros Para o autor Mas fazer com que ele Seja reconhecido No cenário Que ele passe a ser Considerado um autor Com o seu projeto estético Que possa permanecer Ou não na figura Mas que então Ele dialogue E se entenda também Nesse sistema Que ele pode rejeitar Ou pode considerar positivo Mas que ele conheça E que ele tenha acesso A ele Que ele não seja barrado Eu acho que a Fernanda Esclareceu Você acha que a Fernanda Eu acho que ela esclareceu bem Eu não vou nem Eu não vou ser demitida Aqui no ar Porque você ia Não, porque eu não posso Dar um ar Ela disse que Ah, na outra pergunta Ela disse Ah, nossos embates Embate nenhum Ela manda Eu tenho o que fazer Não tem essa história Isso é tudo teatro dela Ela é minha chefe Ora Então, essa história De ser a chefe Como é isso Usar essa expressão CEO E você é o diretor Executivo O que é ser CEO De uma Nano empresa Eu comecei Como editora geral Então, quem pegar As matérias antigas A divulgação antiga Da editora Que é bem recente Vai ver Que a gente começou Como editora geral Basicamente Eu sou a pessoa Que tem o poder De veto E de ir numa negociação Dizer Não, vai ser assim Então, eu tenho A palavra final Também Como eu expus Ali Um pouco antes Esses embates Também De daqui a pouco Alguém chegar Com um texto maravilhoso E a pessoa É boníssima Mas Já temos Muitas daquelas Narrativas E daquelas Figuras editando Também dizer Que não é o momento E realmente Essas decisões Passam por mim Então Quando a gente surgiu Tinha Essa nomenclatura De editora geral A gente achou Que o editora geral Acabava gerando Um certo apagamento Que é natural Que a gente sempre Comenta isso Eu já estou Uma hora se revolta Um pouco mais Mas eu já estou acostumada Assim É bem difícil Para muitas pessoas Me verem Como realmente A pessoa Que tem o poder De decisão Na editora Em nível máximo Então sempre acabam Ou dizendo Que a editora É do Maurício Ou alguém fala comigo Eu digo algo Isso é muito comum Eu digo Olha Esse é o seu livro Por exemplo Uma pessoa queria Publicar um livro Sobre Um acontecimento Esportivo E eu disse Que achava Que o acontecimento Era limitado Não ia gerar Um interesse editorial Que a pessoa ampliasse Assim Essa assado Que ela tivesse Um foco De toda uma orientação Editorial Que eu não faço mais Também Mas era uma pessoa Conhecida Eu queria ajudar Enfim Trabalhei um pouco De graça Para a pessoa E aí a pessoa Chegou até o Maurício Contou tudo E disse que Perguntou qual era A opinião dele E aí o Maurício Disse Você tem que falar Com a Fernanda A Fernanda que decide Se entra ou não E aí a pessoa Disse para ele Não, mas eu já falei Com ela Por isso que eu estou Vindo aqui falar Contigo E a gente riu um pouco Porque não tem Não faria diferença Mas as pessoas Têm um pouco isso E aí A partir também Dessa percepção A gente pensou Que era importante Essa nomenclatura De CEO Que também é mais Moderna Fala um pouco mais Dessa figura Que também é Uma figura econômica Quem gerencia Economicamente Quem toma Essas decisões Que é o que a gente Sempre fala Claro que parecem Só decisões De sentimento Ou super racionais No sentido De qualidade Estética Mas são decisões Econômicas também Tem muitas obras Que a gente publicaria Disputas aí Que a gente já fez De direitos Que a gente só não Venceu por uma coisinha Que foi dinheiro mesmo Então esse CEO Também dá conta De fazer um pouco As pessoas pensarem Que é uma mulher negra Isso é importante Também pensando Nos cotistas Não só nos cotistas Mas também Acho que é uma experiência Bacana Uma mulher negra Saber que Esse fator econômico Que gera a obra dela É outra mulher negra Que é esse dinheiro Que a gente quer fazer Girar Vem de uma mulher negra E para um homem branco Que está sendo editado Acho que é interessante também Por exemplo Um homem mais velho Que eu Que vai pensar Que é uma mulher negra Jovem Que está financiando Os livros dele Em última instância Nós temos toda uma estrutura Mas também A gente queria dar Um pouco mais de visibilidade E essa palavra CEO Acaba dando conta também De um problema Que a gente teve No início da editora Que é de muitas pessoas Falarem Pessoas inclusive conhecidas Falarem em suas redes Que nós éramos financiados Por Que seria Testa de ferro Eu não sei como falar De uma forma mais elegante Porque quando São coisas que eu fico chateada Eu começo a perder Toda a elegância Na fala Mas enfim Em última instância Que nós seríamos Testa de ferro De alguma instituição Dirigida E mantida Por pessoas brancas Para Gerar esse factóide Que seria o fato De nós termos Cotas Para brancos Então a ideia Do CEO É uma ideia também De que Veja só Então ainda é necessário Fortalecer a ideia De que uma mulher negra Pode tomar decisões Pode inventar Uma cota Para branco E ter uma equipe Que respeita ela E que quer trabalhar Com ela por bem E não necessariamente Tem uma Organização por trás De nós Que nos comanda Como marionetes Então Essa palavra Que é bem simples É uma boa pergunta Porque dá conta De muitos problemas Que a gente teve Desde a criação Da editora E também Uma reflexão Um amadurecimento Que a gente entende Sobre como a gente Deve lidar Com esses problemas Pode ser que a palavra Não resolva Mas ela Dá conta também De como a gente Vem caminhando E se posicionando melhor E resolver o problema Da comunicabilidade Internacional Porque a gente tem Esse compromisso De trazer autores Para cá E a realidade americana É muito diferente Da brasileira Nesse aspecto E eu me lembro Que um dos editores De uma major E aí A gente estava Negociando direitos Ele fez a pergunta Para mim Tá, mas Who's in charge? Quem é que está no comando? E eu disse Não, mas é a Fernanda Que está no comando Ele disse Não, mas não está lá Que ela está no comando Está que ela é editora geral Eu quero saber Quem está no comando E tal Eu disse Não Aí tinha que botar lá O CEO e tal Ele disse Ah, sim Agora fica claro E aí A gente conseguiu negociar Tranquilamente os direitos Foi uma maravilha Isso é uma coisa Que é importante se dizer É muito mais fácil Eu vou falar Da realidade americana Que é a que a gente Tem negociado mais É muito mais fácil Convencer um Indivíduo branco americano De uma grande empresa De um grande conglomerado Editorial De que existe uma editora Comandada por mulher negra No Rio Grande do Sul De convencer um brasileiro Branco E às vezes até um brasileiro negro Dessa realidade Então é muito curioso Que esse termo O CEO e tal Para as pessoas Seja muito fácil Quando ele está atribuído A uma pessoa branca Mesmo que seja A maior das picaretas Mas quando é atribuída A pessoa negra Tem um tom de galhofa Um tom de estranhamento Um tom de assim Mas por que Mas como Mas não pode E esse não pode É justamente o enfrentamento Que a gente faz Que a gente tem que fazer Eu acho que a gente tem que Se colocar como 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 Players que tentam Postular Algum tipo de 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 fatia do mercado Ainda que essa fatia Seja mínima Mas a gente tem que se colocar Nesse mercado De maneira altiva A gente não pode se colocar Com a estratégia do Do Veja só o que tem nos acontecido Historicamente E tal Porque isso não Para eles não faz diferença nenhuma Se fizesse Não tinham feito o que fizeram Na escravização Em todos os processos Por ação Que vem se arrastando Há mais de 500 anos Então acho que A gente tem que negociar De maneira mais Mais firme Assim Mais adulta Sabendo que Nosso inimigo Não é Nada Afeito A Narrativas de sofrimento Eles até Se alimentam disso Eles até ganham dinheiro com isso Muito bem Eu tinha uma pergunta aqui Que já foi Superada E era mais ou menos O seguinte Eu ia dizer que A figura De linguagem Não Fica explícito Que não é uma editora Local E aí eu pensava Que era uma editora Que tinha pretensões Nacionais Mas me parece Que é uma editora Que tem uma perspectiva De internacionalização E no catálogo E no catálogo De vocês Isso está refletido No catálogo De uma maneira Muito profissional Vocês têm comprado Direitos De livros Fora do Brasil Para trazer Esses textos Para cá Isso é algo Sobre o qual A gente sabe Muito pouco Como é que Funcionam Essas Negociações Vocês têm Tem casos Ali que fica Explícito Que vocês negociaram Com os herdeiros Porque as pessoas Já não estão mais aqui E acho que Essa experiência Para uma editora negra Pelo menos em termos Do que eu conheço No Brasil Eu conheço Alguma editora Que trabalha Com Com Escritores E escritoras Africanos De expressão Portuguesa Mas uma coisa Mais Que tem Uma 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 costura Assim Pela Pela universidade Pelo Vias acadêmico E tal São autoras E autores Que são Estudados Aqui Então tem Um trânsito Assim que eu não sei Em que medida Que de fato Implica Recursos financeiros Que são Que são investidos Ali Sem contar Que Para os países Africanos O Brasil É Uma via de mão dupla O Brasil É um mercado É um possível Mercado Consumidor Grande É uma vitrine Interessante Da mesma forma Que o Brasil Se relaciona Com os países Africanos Como aqueles Que podem Comprar Os nossos Serviços Que podem Pagar Por esses Serviços Porque não Tem tantos Esses serviços Então é Então é É uma via De mão dupla Mas queria saber Como é que é Esse trabalho De montagem De modelagem Do catálogo De vocês Com essa disputa Por direitos Por essa Ação Tão profissional De compra De direitos De livros Para publicar Eu vou falar Brevemente Que eu acho Que o Maurício Depois pode desenvolver Isso melhor Ele é Quem cuida Especificamente Dessas transações Mas logo Que a gente Começou Com a editora A gente tinha Esse entendimento De que era Necessário Tentar E Na nossa fala A gente não vai Citar nenhum Exemplo Porque Nenhum Exemplo Específico Porque a gente Não pode Mas Para o pessoal Ter ideia Em termos De literatura Negra A gente deve Ter tentado Todos os Grandes Nomes Que vocês Imaginem Então volta e meia A gente recebe Uma mensagem Por que vocês Não editam Para a pessoa E a gente Fica assim Se controlando Porque são Muitas razões Sobretudo econômicas Tem autores Que as pessoas Talvez não façam Ideia Do montante De valor Que está Relacionado A aquela obra Uma só E algumas A gente não tem Nem como acessar São contratos Longos São Alguns contratos Vinculados A editoras Que aqui no Brasil Não possuem O mesmo nome Mas são a mesma Editora Em termos de Transnacionalidade Então são autores Que estão barrados Para nós Mas como a nossa lista Era muito grande A gente fez Muitos contatos A gente logo Começou a receber Resultados vários Alguns autores A gente percebeu Que tinha uma sensibilidade Com relação a uma ideia De ter uma editora negra Num país Em desenvolvimento Acho que se fala Assim atualmente Então havia Essa sensibilização Alguns só Interessavam a questão Econômica mesmo Alguns tinham Uma preocupação Com o projeto estético Então já havia Aquela pergunta Tá, mas o que vocês Querem com essa obra O que interessa Vocês nessa obra Quem traduziria Como é que seria A identidade Visual Então a gente começou A observar que tem muito Jogo para jogar Nesse campo E a gente notou Que de uma certa forma Era muitas vezes até Mais acessível Do que fazer Esse embate Com uma literatura Contemporânea Que no momento Por exemplo Ela está sendo Muito alvo De editoras Que tem mais Poder econômico Para oferecer Aqui no Brasil Do que nós Então a gente Começou a perceber Essa facilidade Também é importante Ressaltar Algo que a gente Sempre fala Também no nosso catálogo Vai aparecer Essa predominância Por exemplo De autores Norte-americanos Porque foi o mercado Que mais nos respondia A gente tem Uma forma de contatar Esses agentes E essas editoras E eram justamente Os americanos Que falavam Nos respondiam Os e-mails Por exemplo Isso é algo que a gente Coisas pequenas Nesse dia Que a gente acaba Se prendendo a isso Mas por exemplo Tem distribuidores Aqui do estado Que nunca responderam Um e-mail nosso E a gente mandava Um e-mail Para um agente Ou para uma editora Norte-americana E eles nos respondiam No mesmo dia Às vezes de madrugada A gente brincava Que no horário deles Lá era de madrugada E eles estavam respondendo Eles estão trabalhando Então um modelo Muito profissional Que é isso que a gente Sempre discute Acho que tem relação Com o que eu estava falando Antes Essa necessidade também Quando a gente fala De a editora determinar É a editora tentar fazer Esse autor também Ser o mais profissional possível E ser recebido Como o mais profissional possível Não só para nós aqui Porque o modelo brasileiro Muitas vezes Leva esse compadril também Mas que a gente possa Ensinar esses autores Como eles vão Dialogar em diversos lugares Do mundo Com o nível de profissionalismo Que a gente Por exemplo Sempre fala Que você tem Esse dia Que é de responder rápido Ter já o seu Ter lá o seu texto Ter o seu currículo Ter tudo já pronto Não esperar a oportunidade Também para se formar Para se mostrar profissional Então a gente foi Aprendendo muito E foi o mercado Que acabou nos recebendo Também é um Acaba sendo A língua Inglês Aquela que a gente Domina mais Mas não foi somente Pensando aqui Em outros lugares Outros contatos Que a gente fez Foi muito bacana A recepção Que a gente teve Por exemplo Das professoras E o Derex Minhozo E o Ticuriel Que a gente Deve ter Nesse ano ainda As obras delas lançadas Se sensibilizaram também Com a proposta Da editora E quando eu falo Se sensibilizar Não tem a ver Com as pessoas Necessariamente É abrir mão Dos direitos Eu estou falando No sentido de Quererem ser editados Por uma editora Que logicamente Não vai ter O poder econômico Do que outras Então são autoras Que são procuradas Também A gente sabe Que tem outras editoras Aqui Com um viés Também importante Mesmo feminista Ou outros E que procuram Essas autoras Que a gente sabe Que elas Muitas vezes Podem Oferecer mais Em termos de Marketing E até de entrada Por justamente Esses problemas Que a gente fala De dificuldade Que a gente tem De acesso Mas foi Um aprendizado Muito grande Esse dos direitos E nos profissionalizou Foi importante A gente começou Muito regionalizado Pensando que a gente Seria uma editora regional Pensando que a gente Tinha que se preocupar A gente tinha Essa ideia De publicar Machado de Assis Outros autores A própria Úrsula Da Maria Firmina dos Reis Foi um dos primeiros projetos Que a gente pensou Então a gente tinha Essa ideia De que a gente tinha Que ter Uma ideia de clássicos A editora tinha Que oferecer clássicos Mas a gente achava Que a gente podia Oferecer muito Para a literatura Contemporânea Brasileira E sobretudo Gaúcha E dadas as dificuldades Mas também O aprendizado Que a gente foi tendo De como era A vocação da editora A gente percebeu Que tinham outras Entradas mais interessantes Para a editora Se fortalecer E aí poder oferecer Mais Para os seus editados E as suas editadas Estendi demais O Christian Davi Que fez o comentário É um exemplo Assim como a Fernanda Falou da Cidinha São exemplos raros De autores E autoras Que estão prontos Para oferecer Aquilo que A não profissionalização Do mercado Exige Porque tem esse Outro lado Nem sempre O ideal seria Que as coisas Tivessem um tempo hábil Mas em mercados Como o nosso Que é bem pouco Profissionalizado As coisas acontecem sempre O edital saiu De improviso Tem quatro dias apenas Então se o autor Não tiver tudo na mão Se eu te dou Negativa de débito Disso e daquilo Fica difícil Para viabilizar as coisas Então o Christian Davi E a Cidinha São exemplos bons De escritores E escritórias Que estão com isso Sempre em dia E têm essa consciência Em geral Para comparar direitos A gente faz o contato Sempre com a agência literária Que os agentes Sempre têm Uma 90% das obras No território americano Estão nas mãos Dos agentes Que têm um processo De seleção Do que vão negociar Baseado Em amplos Amplos Processos E esses processos Incluem A politização Da edição Então esse é o lado Que a gente sacou Logo no início Assim A gente não vai poder Oferecer Para essas agências Aquilo que a gente Não vai poder Cumprir Essa é a pior parte Então a gente tem Que oferecer Aquilo que a gente Vai cumprir Que é uma edição Vinculada a um catálogo Que tem personalidade Uma edição Que se propõe Como Um acontecimento De destaque Dentro do Catálogo Da editora Então tudo isso Fornece Para esses agentes Alguns indicativos De que pode ser interessante Botar o livro aqui E não o livro ali Por outro lado Também é verdade Que o nosso Posicionamento Político E aí quando eu digo Político Eu digo em todas As dimensões Nos garante Alguns Aliados Imediatos E alguns inimigos E a gente está feliz Com isso Acho que é do jogo Tem autores Autores americanos Que jamais publicarão Para o nosso Impótese nenhuma Porque discordam Na nossa posição Política De ver o jogo Editorial Por outro lado Tem autores Que jamais publicariam Para uma casa tão pequena E que aceitam publicar Justamente por esse Critério de enfrentamento E tal A gente teve grandes E boas surpresas Eu disse algumas Eu acho que assim A gente não pode reclamar Do que a gente tem conquistado A gente tem conquistado Muito espaço Jogando assim De maneira transparente De maneira muito consciente Dos limites Na nossa ação A gente não vai conseguir Comprar os direitos Do James Baldwin A gente não vai conseguir Comprar os direitos Do Ralph Ellison Mas a gente está sempre Por ali Sempre atentos Ao que pode acontecer Eventualmente Bons autores Ficam disponíveis A questão dos autores mortos É um problemão Assim Porque Especialmente no Brasil A gente tem uma dificuldade Quando eu falei Que havia dificuldade De falar em dinheiro Essa dificuldade Se estende Às famílias Então assim Em geral Autores E autoras Que tiveram algum sucesso Durante a vida E que porventura Vieram a falecer Não deixaram Tudo pronto Para a sua sucessão Então isso Acaba sendo Um problema Adicional Na aquisição Dos direitos Então assim A gente tem que pensar Os herdeiros A gente tem que pensar Todos os herdeiros E na nossa comunidade negra Às vezes Isso é bem complicado Às vezes Aparecem filhos Que não estavam No primeiro projeto De escaneamento E de inventário Que a gente tinha proposto Então aparece Surpresa E a gente tem que lidar Com isso Então assim Há um risco grande Nessas negociações A gente tem que lidar Com isso É claro que Do ponto de vista econômico A coisa mais difícil É comprar direitos Porque os direitos Sim Eles exigem Um valor fechado Em dólar E vocês sabem Que o dólar está altíssimo Então assim É complicado Porque você vai ter Que dar o dinheiro Antes de ter livro E aí Depois você vai ter Que arranjar um tradutor Uma tradutora Depois você vai ter Que imprimir aquele livro Depois você vai ter Que distribuir aquele livro E o que sobrar De tudo isso É o seu lucro Então assim É uma Demanda um esforço Enorme Da casa editorial Mas a gente sabe Que é isso Que nos coloca No campo Com um diferencial É isso Que nos coloca Com as notas Dos grandes jornais Dificilmente eles vão aceitar Dar uma nota lá De figura de linguagem Está editando um livro Da figura de linguagem Eles querem sempre Algum tipo de informação Que faça uma cena Com esse mundo Mais glamuroso De direitos De autores Essa bolsa de valores Do mercado editorial Que é impressionante Fernando falou em valores Para dar um valor Assim absurdo A gente foi chamar Logo quando a editora Abriu A gente foi Chamado Não A gente foi Comunicado De um leilão De um autor brasileiro Que ia ter Uma mudança de editora E perguntaram Se tinha interesse O lance mínimo Era um milhão De reais E Não incluía A obra mais importante Desse autor Veja Um milhão de reais Pela obra Mas não incluía A obra mais importante Desse autor Então para a gente ver Que tipo de valores A gente está tratando Assim Se você não for um banco Dificilmente você vai ter Barra na agulha Para fazer esse enfrentamento Entendi Essas coisas Opa Tem algum Tem algum problema? Não Essas coisas São tão Vocês estão me ouvindo? Então Essas coisas São tão Fantásticas E a gente tem Tão pouco Acesso A elas A gente não Não tem ideia Isso é E eu fico muito feliz De a gente trazer Esses temas Para o nosso Almanac Exus Ibiar Que é a casa de vocês Vocês sabem Isso Eu sei que vocês Sentem assim Por falar em Bolsa de valores Vocês estão Numa cidade Que tem Uma das feiras De livros Mais tradicionais Brasil Que é a feira Do livro De Porto Alegre Como é a relação De vocês Com a feira Do livro Tanto como Autores Como Como editores A gente A gente A gente A gente acha que a feira É muito importante Porque nos últimos anos Eu só estou pontuando isso Nos últimos anos E eu acho que Todo esse debate Sobre cultura do cancelamento Se enquadra muito Nas críticas Que vinham sendo feitas A feira do livro É um evento Que tem curadoria E como todo evento Que tem curadoria Ele sofre muitas críticas Não é de hoje Que a comunidade negra Faz Críticas A forma como O evento Nos recebe Nos apresenta E A gente reconhece Que tem havido Esforços Para mudar Um pouco Esse cenário Mas O entendimento Ainda que a figura De linguagem Tem Sobre o evento É que ele tem Ainda muito A melhorar No sentido De reconhecer A sua potencialidade local Um evento Que Sobretudo Nessa produção negra Ele acompanha muito O que a gente vê Por exemplo Talvez por ser Justamente um evento Grande Que tem muita visibilidade Ele acompanha muito O que a gente observa Nas grandes editoras Ele prioriza O externo Aquele autor Que tem mais visibilidade Geralmente Não associa O seu talento local Com esses autores Porque isso poderia gerar Uma visibilidade Que se divide Então O que a gente tem visto Ao longo dos anos É justamente Essa priorização Daqueles autores Negros Que eventualmente Já estão Consagrados Ou lutando E mais perto De obter Esse Espaço De consagração Ou de reconhecimento De visibilidade E uma dificuldade Muito grande De reconhecer Essa potencialidade Negra local Isso permanece O Maurício Participou De uma mobilização Que era para criar Por exemplo Um dia Acho que era um dia Específico Depois você pode Falar melhor Da literatura negra Não necessariamente Nesses termos Mas De um evento Específico Da literatura negra Que envolvia Vários agentes Por N motivos Essa iniciativa Acabou interrompida E o que a gente Observa é isso Essa dificuldade Ainda de reconhecer A própria Figura de linguagem Também Pela estrutura Da feira Que prioriza Os agentes Que já são filiados A Câmara Rio Grande do Livre A gente respeita isso A gente acha Que é natural Mas é um modelo Que para nós Não é um modelo Receptivo Não é um modelo Que nos abarca E nem que nos Fortalece Nós entendemos Que nós somos Uma potencialidade No Estado Que deveria ser Valorizada E que Nesse Nesse grande cenário Que a gente tem De uma cena literária Forte Historicamente Do Rio Grande do Sul A gente continua Se sentindo A parte Deixada de lado E até mesmo Apagados A gente teve Algumas iniciativas Vindas De aliados Para levar Um ou outro Autores Para debate Porque a gente tem Muito agradecimento Muito carinho Pelas pessoas Que se envolveram Para nos levar Por exemplo Para a Feira do Livro Nas vezes Que a gente foi Das últimas vezes Com escritores E escritoras E sobretudo Escritoras Da editora Na feira Mas a gente reconhece Que foi um esforço De agentes Aliados Específicos Pessoas que a gente pode Colocar na mão E que não necessariamente Isso tem relação Com a organização Da feira Com a Câmara Rio Grande do Livro A gente entende Que a justificativa É sobretudo Econômica Mas a gente entende Que precisa A feira Justamente Por também estar Num contexto De crise Que é municipal Estadual De falta de recursos Também a feira Tem que se sensibilizar Com quem também Está em crise E com quem Historicamente É apagado De uma feira Que tem Há muitos anos Patronos E patronas Que são brancos Nenhuma patrona Nenhum patrono negro E que Também Enfatiza Um discurso De uma literatura Branca De uma literatura Que se coaduna Com E aí Nesse 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 quesito Rio Grande do Sul Se enquadra muito Naquela cena Lá do Vacural Que É o sujeito Que se acredita Europeu Então A feira Infelizmente Nesse sentido Também ainda É muito Uma imagem Do Rio Grande do Sul Europeu Uma ênfase Também Nessa Potencialidade De você Poder esquecer Que você tem Uma tradição negra Que você tem Agentes negros Produzindo muita coisa Interessante Importante Que movimenta Não só No momento Que a feira Está acontecendo Mas também Em outros momentos Que fazem com que A feira Seja considerada Importante Porque para a feira Ser considerada Importante Também passa Por um estado Que se diz Amante dos livros Que diz que gosta De literatura Que é literatura Importante Então a gente Entende que contribui Para o estado Poder dizer isso Que é uma potencialidade Dele Que a gente ajuda Também A fazer Esse momento Que a gente Aceita Que possa ter Um monte de gente Vendendo livro No meio Da praça Que é pública Num espaço Prestigiado da cidade Então a gente Tende que a feira Sempre foi um espaço Também Justamente por ser Tão democrática Para quem consome Livros Qualquer pessoa Pode chegar A gente entende Que essa democratização Tem que chegar A outros espaços dela Então a gente Reforça a importância Da feira do livro Mas problematiza Essa dificuldade Que editoras Pequenas Como a nossa Nanoempresas Consigam acessar Esse evento E ter Nem que seja Uma mínima A gente não pede Para ser estrela No evento Mas que a gente Possa ter Formas de participar Dentro das nossas Possibilidades econômicas E acho que é isso Eu acho que tem Muito do que O nosso amigo Rodrigo Casarim Lá falou Recentemente Num texto Sobre O esgotamento Das bienais E no caso Da feira do livro Que eu frequento Há muito tempo E que eu tenho Um carinho enorme Pela construção De imaginário Que ela teve Pelo processo De protagonismo Que ela Propiciou em Porto Alegre Na formação De um público leitor Fiel E isso ela tem Em seus méritos Mas o modelo De feira do livro Que acontece No meio da praça Ele foi concebido Por uma época Que não é mais a nossa Nós não temos mais A possibilidade De atrair O nosso leitor Para o centro De Porto Alegre Às oito da noite Por exemplo E corre Do centro de Porto Alegre Ele não quer ficar lá Ele procura o ar-condicionado Do shopping Ele não quer O calçamento irregular Da praça Ele procura A segurança Do shopping Ele não tem isso Na praça Ele não quer O povo que está Na praça Ele quer Os corredores Controlados Dos lugares fechados Então assim Há uma série De situações Que a feira do livro Acaba potencializando Por um lado Que nos Que nos Ponegariam demais Por outro lado Também Tem que ser Um investimento O Brasil Porto Alegre Tem um milhão E quinhentos mil Obitantes Melhor das hipóteses De censo Um milhão E quinhentos mil Obitantes Do ponto de vista Do mercado Livreiro Isso é uma minoria Uma minoria Da minoria Se a gente compara Com São Paulo Por exemplo Não faz muito sentido A gente fazer Um grande investimento Para colocar Uma barraquinha Na feira do livro Porto Alegre Para esse mercado Se a gente pode Fazer um investimento Um pouquinho maior só E colocar na Bienal De São Paulo E ter um público De 14 milhões De pessoas Ali Potenciais Então assim É um Por um lado É um movimento Que está se esgotando Já as Bienais Estão em franco esgotamento Mas até que elas Se esgotem Por completo Ainda vai ser Uma alternativa Para muitas editoras E eu acho Que as feiras do livro Elas precisam entender Que elas não podem Competir Com os espaços fechados Elas tem que fazer Basicamente O que a figura A gente faz Tentar ganhar Naquilo que ela sente Melhor Vender A possibilidade De popularização radical Fernanda falou Se é na praça Vamos abrir Para todo mundo Vamos colocar Barraca para todo mundo Desde o sujeito Que tem editora Legalizada Formalizada E tal Até o sujeito Que faz Apenas Seus ines Por que não Fazer essa integração Radical Máxima Na praça pública Eu não entendo Por que a gente tem Que sempre depender De correr Atrás do acontecimento Os islãs estão aí Eles estão vivendo Independentemente Da nossa capacidade De regulá-los A gente não pode Ficar brigando Com isso Como se eles fossem Inimigos da literatura Ou do espaço literário A gente não pode Ficar tentando Trazer as pessoas Para dentro De um formato Que no qual Elas não querem caber Então está ótimo A gente tem que aprender Com elas Aprender com isso E transformar Esses espaços Porque não é negócio Para as feiras Que as pessoas Não compareçam Às feiras É um mau negócio O negócio Deve ser Quanto mais gente Nas feiras Melhor para todo mundo Teoricamente Pelo menos Gente Está ótimo Essa conversa Mas nós estamos Caminhando Para o fim Faltam 16 minutinhos E eu tenho E eu tenho Eu tenho duas questões Aqui Finais Uma É a do Lucas Silva Que diz O seguinte Vocês têm clareza Do jogo Mercadológico E constroem A figura De linguagem Com propósitos Éticos Assim No contexto atual Dá para negar A barbárie E a experiência Na concepção De Benjamin Ao publicarem Hoje Essa é a É a pergunta Do Lucas E junto Com essa pergunta Eu faço A minha última questão E aí Deixo vocês Bem à vontade Para Distribuírem Esses 15 minutos Finais Como vocês quiserem Para vocês Nos falarem Um pouco Sobre a construção Sobre a montagem Do catálogo Da Da figura De linguagem O que vocês querem Destacar No catálogo Que já tem Hoje Né Os livros Que já estão aí Hoje O que está vindo Por aí Então deixo vocês Bem à vontade Nesses 15 minutos Finais Para elaborarem Sobre isso É Adorei O Lucas Abração É O Lucas Eu sempre Vejo as perguntas Do Lucas Quando eu assisto O programa Aqui Eu acho Ótimo Acho Muito 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 Férteis E eu acho Trazer o Benjamin É sensacional Um dos meus autores Favoritos E eu acho Que é bem isso A gente tem que Assumir A natureza Contraditória Da edição Da edição Da edição de livros Não só No Brasil Mas em qualquer Sociedade Como a que a gente vive A sociedade capitalista Que ela Obriga Que a gente tenha Momentos De profunda violência Porque é o Testemunho De barbárie Sim A gente Fazer um livro Eu vou dar um exemplo Bem eloquente Nós tivemos um colaborador De uma das gráficas Que a gente Utiliza Para fazer os livros Que faleceu De covid E entretanto Mesmo ele tendo Falecido de covid A gente tem que Continuar fazendo Cobranças Contra prazos Porque os Os leitores Estão cobrando Porque as distribuidoras Querem Então assim Veja só o nível De barbárie Que isso obriga A gente sabe Que uma pessoa Morreu Para entregar Aquele serviço E a gente tem Que seguir em frente Como se nada Tivesse acontecido Não parece ser Um cenário Muito humanista Então a gente Fica dizendo assim A gente faz livros Olha só Literatura é a melhor Coisa Vamos votar Com o livro Embaixo do braço Porque será A vitória Da civilização Contra a barbárie Mas também Nós somos barbárie Nós também Nós estamos pisando Em cima desses cadáveres Para fazer essa Edificação da humanidade Então acho que Isso é bem importante Bem frisado Eu acho que a gente Está sempre com a luzinha Acesa Mas a gente não se engana Não A gente sabe que Grande parte Da figura de linguagem É destruição Grande parte Da figura de linguagem É violência Grande parte Da figura de linguagem É apagamento Silenciamento De pessoas Que não conseguem Ocupar o mesmo espaço A outra parte É a nossa parte De direito Grande parte Da figura de linguagem É ousadia Grande parte Da figura de linguagem É pessoas negras De fato Ocupando espaço Que não estavam lá A gente tem que Sempre manter isso Em mente Que a contradição Está presente Por um lado É muito bom Que nós estejamos Fazendo todos Esses enfrentamentos Que nós realmente fazemos Por outro A gente reconhece Que são enfrentamentos Concedidos Dentro de um sistema Que é fundamentalmente Machista Misógino Racista Opressivo E se Nós estamos ganhando voz Dentro desse sistema De certo Não é todo Nosso discurso Que é antirracista Que é antimachista Que é antiopressivo Tem alguma parte Em nós Que está dialogando Com esse sistema horrível E a gente tem que Aceitar isso Dentro de nós E da menor maneira possível Com terapia Com dores E bola para frente A gente reflete muito Desde o início Da editora Como que a gente Poderia Tentar Atuar Para não sermos Competitivos No sentido De sermos Predatórios De não Desrespeitarmos Os direitos Dos autores E das autoras A gente Muitas vezes Não foram poucas mesmo A gente Ou por acusações Ou mesmo por uma autocrítica A gente pensou Mas será que esse É o caminho Realmente Será que Porque a gente vive Num momento Em que a mediação E muitas vezes A editora Produza esse espaço De mediação A mediação Está sendo muito Questionada Se a gente for ver Mesmo no jornalismo As pessoas Se perguntam Ah, mas precisa Do jornalista Se eu posso pegar Uma câmera E gravar O que eu vou dizer Porque eu preciso Do jornalista Um pouco eu vejo A editora também Nesse espaço Se eu posso Eu mesmo publicar O meu livro Por que eu vou Passar esse livro Para a figura De linguagem E aí a figura De linguagem Vai produzir Um texto Sobre o meu livro E eu estou De uma certa forma Colocando uma mediação Que nesse momento Que a gente vive Não seria Mais adequada Reproduziria Explorações Que a gente combate Então a gente Se pensa nesse espaço Também De como uma editora Ainda pode ser importante Como ela pode Não ser um espaço De Somente De De agressão Ou de ressentimento A gente tem De que uma coisa É Os autores E autoras Discordarem Da edição Ou mesmo Quererem trabalhar Com outra editora Mas o que eu falo aqui É sobre esse processo mesmo De você precisar Ainda ter uma editora Que tem relação Com essa ideia mesmo Que a gente Vem pontuando Dessa Possibilidade Da editora Oferecer Ferramentas De uma circulação Nesse sistema literário E o diálogo Com o catálogo Eu considero Uma honra E uma oportunidade Ímpar na minha vida Eu estar no mesmo catálogo Que June Jordan Por exemplo O que eu te criei É o pra mim Eu não conseguiria Ver essa Generosidade De outra editora Que não é uma figura De linguagem E eu acho que Essa também É uma potencialidade Que a figura Percebeu Na sua criação Que é De se ver Num espaço Que é difícil Que é um espaço De determinação De poder Um espaço De mediação Entre partes Que querem Coisas diferentes O distribuidor Por exemplo Quer que o livro Seja o mais barato Possível O consumidor Quer que o livro Seja o mais barato Possível E ao mesmo tempo O consumidor Quer que o escritor Negro Seja muito valorizado E o escritor E escritora negra Quer ser muito valorizado E isso inclui também Receber muito dinheiro E a gente fica Nesse meio campo No qual a gente Tem que De uma certa forma Equalizar Esses diferentes Interesses Para dar conta De que todas As partes Se sintam Minimamente Respeitadas Isso é algo Que a gente Tem tentado Produzir Mas que é um aprendizado Também Que fez com que A gente Buscasse realmente Essa sofisticação Na nossa forma De se comunicar E de buscar Esses contatos Internacionais Que nos ajudaram muito A gente perceber também Que quem entra Nesse mercado Não pode também Viver só De boas intenções E de achar De por exemplo Tem muita gente aí Que critica A empresa Que está vendendo Mais livros No mundo Hoje E aí Você vai olhar lá E o livro Da editora Que critica Está lá Na empresa Sabe Então A gente Observa também Essa dificuldade De a gente conseguir Aliar todas Essas lutas Que a gente faz Com Tudo que seria O ideal Num mundo Correto e justo Então daqui a pouco Fica nas costas Da figura de linguagem Ser Ser negra Ser antirracista Também Atender ao interesse Das pessoas brancas Que se sentem Agredidas Ao mesmo tempo Ser artesanal Dar muito dinheiro Para os autores Então a gente Não tem como dar conta De todas as lutas Então a gente Tenta equalizar E o nosso catálogo É uma forma De a gente conseguir Operar um pouco isso A gente sentir Que está fazendo Quando a gente sente Muitas vezes nos processos A gente acha que Nossa A gente não está dando conta Tem muita gente Ou algum ponto Está insatisfeito Mas a gente olha Para o catálogo E a gente acha Que o catálogo Faz valer a pena Esses embates Em novembro Tem Oxcuriel Idréx Minhozzo Cornel West Adam Kirsch Que tem um livro Magnífico Chamado Quem quer ser Um escritor judeu E aí é um livro Que nos orgulha muito Porque é uma série De ensaios Em que o autor Vai investigando As relações Da literatura Que ele produz Com a sua tradição Étnica Então é uma É uma comunicação Que a gente sempre Que fazemos na editora Entre opressões A gente acha Que a comunidade judaica Tem muito A contribuir Com os nossos debates E a gente Com os debates deles Então acho que Esse intercâmbio Vai rolar E está rolando De maneira Muito fértil Acho que são esses Os mais Nesse momento Os lançamentos Que a gente Os mais recentes Tem um livro De crítica Do Ronald Augusto Que é bem interessante Para quem Já vem acompanhando A crítica Do Ronald É sempre Bastante instigante Então está aí No mercado Também Para quem Quiser conferir É interessante Também Lembrar Que a gente Tem que ter Essa mentalidade Que tem que Fazer essa ponte Na fala anterior Do grupo de teatro Foi muito legal Essa Essa Maneira De deixar claro Que a gente Admira quem veio antes Aí houve uma menção A Cidinha E aí A gente refaz Essa menção E a todas E a todas As pessoas Que mesmo Sem ser A Cidinha Que não tem Visibilidade Não tem nome Que não Sucederam até aqui Então a publicação Do Ronald Também tem essa função A gente De deixar muito Conseguiu Que conseguiu Justamente Porque fulano E com sua experiência De falha Apontou o caminho Que não era possível E a partir daí Você conseguiu Ir lá E ir um pouco adiante Então a gente Tem essa noção Muito clara Na edição Do Ronald O leitor desobediente Que é um livro Em que várias pessoas Costumam falar isso De mim Ah É um leitor É um crítico Muito mordaz É uma coisa nova Isso não é uma coisa nova O Ronald faz isso Antes de eu nascer O Ronald estava fazendo isso Então assim É bom a gente ter Uma noção De uma linha Uma tradição Que nós temos As nossas tradições também A gente fica Tentando sempre Reinventar a roda Todo o tempo Não precisamos A gente pode Fazer as Visitas Do passado E verificar Que a gente já Andou bastante A gente já fez Muitos avanços A gente tem que aproveitar A gente tem que Beber dessas fontes Para ir mais adiante E Para fechar Só rapidinho Outros três destaques É A cotista A Marcosme Com o seu mugido Que é um Livro de poesia Interessantíssimo Que chega com uma edição Que nos dá muito orgulho E também Uma A poeta Virgínia Brins De sala Que é traduzida Pela Eliane Marques Também é uma edição Que chega Pregão de Mari Morena E O livro de poesia Da Teresa Cárdenas Memória de mim Que Isso fala A própria Cárdenas Que ela só Aceitou Publicar a poesia dela Porque era na figura Então a gente tem A maior honra De trazer A poesia Da Da Cárdenas Aqui para o Brasil Ela que é uma autora Tão querida Que nossa Já E o Cristian Davi Que é poeta Traz um livro infantil Que é um primor Assim E é bom lembrar Que os nossos Cotiças Brancos O primeiro Cotiça que a gente teve Foi o Shakespeare E aí eles nunca Derrubaram A qualidade Da nossa publicação Eles têm O melhor Desempenho Igual Aos não Cotiças Então assim Aquelas dúvidas Que se tinha Sobre qual Essa é mentira Ótimo Ótimo Vocês sabem Que aqui A gente suga Tudo Dos convidados Das convidadas Até o final Como a gente Tem três minutos Ainda O que é um livro Bem editado Como é que a gente Conhece um livro Bem editado O que caracteriza Um livro bem editado Olha que pergunta É Eu acho que o livro Bem editado É um livro Que cria Todas as condições Para encontrar O seu leitor A sua leitora Porque eu acho Que a gente acredita Muito nisso A gente acha Que assim O livro Não é Uma realização Ampla E democrática O livro É escrito Com suas limitações E para leitores E leitoras específicas Então assim Ele tem que dialogar Com aqueles leitores Com aquelas leitoras A gente fica feliz Quando a gente consegue Fazer uma obra Que tirou todos os ruídos Que porventura Afastavam A mensagem principal Do que a autora Do que o autor Quis elaborar ali Do seu alvo Por assim dizer A sua leitora ideal Um livro mal editado Porventura É aquele livro Que tenta fazer Diálogos impossíveis Prometer coisas Que o livro Não vai entregar Por exemplo O sujeito vai lá E vai ler A história Da Maria Firmina E ele quer encontrar Um livro De ficção científica No Úrsula E se a editora Fizer Todo o trabalho Estético Em direção a isso Capa Publicidade Vai acabar Com o livro E vai transformar A experiência Que era para ser Exuberante De ler A Maria Firmina Numa experiência inócua E até irritante Então acho que um livro Bem editado é isso Um livro que não Mente para os seus leitores É, e a gente Já fez serviços De consultoria Então a gente De leitor sensível Então a gente tem Uma certa experiência Também A gente geralmente Não enfatiza sobre isso Mas sobre Situações em que Um livro foi derrubado E isso é comum Assim Eu tenho várias edições Antigas aqui Do James Baldwin E eu posso apontar Várias ações Que ajudaram A tornar ele Menos lido Ou daquela experiência Ser traumática Para pessoas Racializadas como negras E racializadas como brancas Também Mas não só Eu queria encontrar Uma boa obra E por N motivos Tradução Apresentação gráfica Inúmeros itens A própria divulgação Dos livros Então a gente Vai pegando também Uma experiência A gente traz Essa experiência Desses trabalhos Nos quais a gente Foi remunerado Para apontar O que não devia Ter sido feito Com o livro O que prejudicou O livro Ações de recepção Que prejudicaram O livro ainda mais E ações positivas também Que a gente sabe Identificar o que é bom E a gente tenta Aplicar na figura Isso Querida dupla dinâmica Muito obrigada Uma alegria Ter estado com vocês E a gente continua Conversando Aí fora do espaço Do Almanac E no Almanac Também É um privilégio É um privilégio É um privilégio É um privilégio É uma alegria Obrigada Cidinha É uma honra Estar aqui conversando A gente A gente sempre fala Da baita mediadora Que você é Porque a gente Pensa sobre os nossos processos E agora vai sair Pensando Sobre o que a gente falou Sobre o que você perguntou E isso é muito bacana A gente às vezes Está num nível De trabalho Tão intenso Que algumas coisas A gente não racionaliza Então é importante Ter esse espaço também De refletir De ser agentes Que pensam sobre o que fazem Também Muito obrigada Pelo convite Por esse espaço Obrigada também Para quem assistiu O pessoal aí O Lucas Que sempre manda Essas perguntas dele Especiais E obrigada mais uma vez Por nos receber aqui Com tanto respeito Isso acho que Nesse momento Essa sensibilidade E esse respeito Que a gente recebe De ti São inestimáveis Para nós Massa Sou eu que agradeço Vocês terem vindo E a gente continua Papeando aí A moçada que passou por aqui Muito obrigada A quem nos acompanhou Até o final A moçada da Cia Beco Que Seu desculpe Cia Bando Que fez A primeira parte Com a gente Joana Brasileiro Sempre aí Garantindo A técnica Para que o programa Resista Os jornalistas livres Que nos hospedam E a gente Continua O Almanac Exusilhar 11ª edição Na próxima Segunda-feira A gente Vai ter Aqui A Selim Trovoar Com o Nivaldo O Nile Brissante E a revista Firminas As editoras Da revista Firminas Vem aqui também Conversar conosco Então gente Muito obrigada Boa noite Para todo mundo E até Segunda-feira Um abração Até segunda Tchau